Bom dia, cumprimento a todos os servidores e servidoras da ANEL, também aos colaboradores e colaboradoras da agência. Cumprimento a todos que estão aqui presentes e aqueles que nos acompanham pela internet. Sejam todos muito bem-vindos e todas muito bem-vindas a esta reunião pública da diretoria da ANEL. Eu cumprimento o diretor Ricardo, o diretor Fernando, cumprimento também o procurador Eduardo, também o secretário-geral Daniel Dana, também cumprimento o secretário-geral já designado Carlos Eduardo, também presente aqui na reunião, nos acompanhando. Cumprimento a todos os superintendentes que estão presentes nesta reunião. Temos quórum de três diretores, podemos então iniciar a nossa reunião. Informo que o diretor Giacomo está de férias e o diretor-geral Sandoval está em missão no exterior. Ainda, por conta do fuso horário, ele talvez não consiga entrar na reunião, mas eventualmente ao longo desta reunião ele ainda poderá se fazer presente. Mas confirmo então que ele está em missão no exterior. E a presidência desta reunião pública, que eu estou substituindo o diretor-geral, eu comunico que na sexta-feira, dia 14 de outubro, nas 10 horas, a ANEL promoverá o leilão de geração de energia nova, A-5. E esse leilão é destinado a contratar energia elétrica proveniente de novos empreendimentos de geração elétrica e de geração de energia elétrica. E o evento será realizado na Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, a CCE, em São Paulo. Na segunda-feira, dia 17 de outubro, encerra-se o prazo de contribuições para a consulta pública nº 39 de 2022, a qual busca obter subsídios para o aprimoramento dos requisitos e procedimentos necessários à obtenção de outorga de autorização dispostos na resolução normativa 876 de 2020. E essa consulta pública é uma continuidade da discussão realizada no âmbito da consulta pública nº 56 de 2021. E, por fim, eu informo e lembro, na verdade, que a ANEL, em dezembro, comemorará 25 anos da sua criação. São 25 anos de trabalho intenso em prol da sociedade e muito orgulho tenho por parte de seus servidores. E, desta forma, eu convido a todos e todas que reservem a data de 1º de dezembro de 2022 para prestigiarem a solenidade de comemoração em Brasília. E aqui eu também faço menção à missão da ANEL e aos seus valores que, desde a sua criação, há 25 anos atrás, permanecem como foram criados. Portanto, mostram que, realmente, a ANEL tem uma missão que está consolidada e estamos, a todo tempo, nós estamos sempre olhando em todos os nossos encaminhamentos, todas as nossas decisões, nós estamos encaminhando, nós estamos sempre olhando para a nossa missão. E aqui na sala de reunião, eu volto a falar sobre isso, porque sempre repito isso, porque é muito importante, nós temos aqui na nossa sala dois quadros, um quadro com a missão da ANEL, um outro quadro com os valores da agência, e eles estão aqui nessa sala porque eles fazem parte das nossas decisões. Então, convido a todos a participarem desse momento importante de 25 anos de existência da ANEL, buscando sempre o equilíbrio entre todos os agentes e em prol da sociedade brasileira. Feitos esses informes, eu indago ao diretor Ricardo Tille, ao diretor Fernando Mosna, se tem alguma observação a ser feita antes do início da reunião. Não havendo, nós vamos deliberar a ata da 37ª reunião pública ordinária da diretoria de 2022, que foi realizada em 4 de outubro passado. Se todos concordam com os termos da ata, permaneçam como estão, aprovada a ata da 37ª reunião pública ordinária da diretoria. Solicito ao secretário-geral, por favor, o secretário Daniel Dana, que anuncie os processos com pedido de preferência e os de sustentação oral e a ordem de julgamento definida por esta presidência. Bom dia a todos e todas. A pauta dessa 38ª reunião pública ordinária da diretoria foi publicada na internet na última quinta-feira, dia 6 de outubro, contendo 39 itens. Os itens 11 a 39 correspondem a itens de bloco. E para esses itens, votos e atos foram disponibilizados previamente no momento da divulgação da pauta em nossa página na internet. Foram retirados de pauta os itens 5, 6, 7, 8 e 17 e a pedido de sustentação oral para os itens 3 e 9. Dessa forma, a ordem de deliberação definida pelo presidente da sessão será iniciada pelo bloco, seguido pelos itens 9, 3, 1, 2, 4 e 10. Era isso, senhor presidente. Obrigado, Daniel. Eu vou submeter os itens do bloco para julgamento em deliberação. Eu acompanho os votos do bloco. Eu aprovo o bloco. Eu também aprovo o bloco. Declaro que todos os itens do bloco foram aprovados por unanimidade dos presentes. E eu solicito, então, que o secretário-geral, Daniel Dana, apregoi o primeiro item para julgamento. Item 9, processos 48.500.0050.54.2019.75 e 48.500.00.21.08.2020.84. Pedido de medida cautelar, interposto pelo Oliveira Energia S.A. Em face do despacho número 2.331 de 2022. Emitido pela superintendência de fiscalização do serviço de geração, a SFG. Diretor-relator, Ricardo Laborato Tille. E há um pedido de sustentação oral para este item. Obrigado, Dana. Em decorrência do leilão número 1 de 2019. Anel, por meio da resolução autorizativa 8.055, de 6 de agosto de 2019. Autorizou que a Oliveira Energia Geração e Serviço Limitado foi autorizada a implantar e explorar a central geradora termoelétrica UTE Monte Cristo-Sucuba, sob o regime de produção independente de energia elétrica. No município de Boa Vista, estado de Roraima. A usina é constituída por 13 unidades geradoras de 3.250 kW, totalizando 42.250 kW. As informações referentes à central geradora estão resumidas no quadro 1, que aponta ato de autógrafo. Titular da autorização, potência instalada, localização e código único de empreendimento de geração. Segue. Em 23 de outubro de 2021, a Oliveira Geração e Serviço S.A. solicitou o reconhecimento de causa de excludente de responsabilidade, bem como a alteração do cronograma de plantação da usina. No dia 21, não, desculpa, na 21ª reunião pública ordinária da diretoria, em 2022, realizada no dia 14 de junho, o colegiado decidiu por conhecer e, no mérito, indeferir o perdido de reconhecimento de excludente de responsabilidade e de alteração de cronograma de implantação da UTE Monte Cristo Sucuba. A decisão foi publicada por meio do despacho 1595, de 14 de junho de 2022. Na sequência, em 22 de agosto de 2022, a Oliveira interpôs pedido de reconsideração em face ao referido despacho, requerendo provimento ao pedido de excludente de responsabilidade relativo ao cronograma de implantação da UTE Monte Cristo Sucuba, reconhecendo-se num total de 398 dias de excludente de responsabilidade. No dia 29 de agosto de 2022, o processo foi distribuído por sorteio à minha relatoria. Considerando a decisão de primeira instância administrativa, no sentido de não reconhecer e excludente de responsabilidade, a SFG decidiu, nos termos do despacho de 2.331, de 24 de agosto de 2022, por aplicar a multa de R$ 3.229.909,96 a Oliveira Energia, em decorrência de atraso de implantação da UTE Monte Cristo Sucuba, com base na cláusula 16.1.2 e 16.2 do edital de leilão nº 1, de 2019, ANEEL. Informada a Oliveira Energia, por meio da carta sem número, interpôs recursos administrativos em face da multa aplicada, com pedido de efeito suspensivo até a deliberação da agência. Após apreciar o pleito, o diretor-geral da ANEEL decidiu negar provimento ao pedido de efeito suspensivo. A decisão foi substanciada por meio do despacho 2.622, de 15 de setembro de 2022. Diante disso, em 29 de setembro de 2022, Oliveira Energia apresentou o pedido de medida cautelar em face do despacho 2.331, de 2022, no sentido de suspender a aplicação da plenária de multa editalista, tornando-a inexequível e fora de alcance dos efeitos da mora, com determinação às usinas, às unidades organizacionais que se abstenham de prosseguir com a sua execução. No dia 3 de outubro de 2022, o pedido de medida cautelar foi distribuído à minha relatoria, por conexão ao pedido de reconsideração interposta em face do despacho 1.595, de 2022. É o relatório. A sustentação oral será apresentada pelo senhor Guilherme Berejuque, representante do Oliveira Energia S.A. O senhor dispõe de até 10 minutos. Bom dia, senhores diretores, doutor Ricardo Tille, relator, doutor Elvio, doutor Fernando Mosna, secretário Daniel Dana, procurador Eduardo Ramalho, bom dia. Bom dia, nossa cautelar, senhores, ela busca a suspensão da penalidade editalista de multa aplicada ao Tia Monte Cristo Sucuba, na verdade, aplicada à Oliveira Energia, que é titular do Tia Monte Cristo Sucuba. Os senhores já tiveram um bom relatório do doutor Tille, tem uma porção de informações, e a intenção aqui dessa apresentação, subsidiando a decisão da diretoria, é trazer uma visão do sistema de Roraima, a peculiaridade do sistema de Roraima, e, por extensão, a peculiaridade da UTI Monte Cristo Sucuba, que se confunde, essencialmente, com a UTI Monte Cristo, que é uma usina existente, autorizada em 2015, em operação desde 2015, e que está em um processo de substituição pela UTI Monte Cristo Sucuba. Nós trouxemos aqui, de uma forma muito resumida, muito objetiva, os requisitos da medida cautelar. Temos aqui, por exemplo, o perigo da demora. Nós já tivemos uma informação da SAF, de que essa multa estaria vencida. A penalidade foi aplicada por um despacho de agosto deste ano, e o prazo, embora tenha sido apresentado temperativo recurso, não havendo efeito suspensivo automático, pelo entendimento da não aplicação da 846, esta multa estaria, então, vencida. Isso traz uma série de preocupações, constrangimentos, pelo risco de uma consideração na adimplência, o que pode levar o agente a não poder obter, inclusive, uma certidão de adimplamento. E, mais imediatamente hoje, nós temos também o encerramento do prazo de 20 dias comunicado pela SAF para o pagamento espontâneo da multa, o que poderia levar, a partir de hoje, também à execução da garantia de fiel cumprimento, que se encontra constituída em favor da ANEL. E este é um ponto interessante. Nós temos aqui uma multa, uma penalidade digitalista que está em discussão, temos um recurso, temos fundados argumentos de mérito no sentido da não aplicação da multa, da inexistência de uma penalidade, de uma infração a ser penalizada. E, a despeito disso, nós estamos com um processo tendente à execução dessa multa. E, aqui, eu faço, inclusive, já adiantando a questão do Fumos Boniúris, pela aplicação da 846, nesse caso. Existe uma discussão sobre se aplica ou não a resolução 846 para as penalidades editalícias. E o nosso entendimento, aqui também mencionamos já um parecer da Procuradoria, no sentido de que a 846 é a regra geral que a ANEL estabeleceu para o processo de aplicação de sanções. Sabemos que a penalidade editalícia tem fundamento na lei de licitações, porém, a própria lei de licitações faz menção à aplicação das regras gerais do processo administrativo sancionador da administração. E aqui temos a regra geral da 846, que prevê a suspensão de multa quando interposto o recurso. E aqui é uma questão de razoabilidade e proporcionalidade também, que se suspenda a multa enquanto pendente a uma discussão em grau de recurso, ainda mais na presença de fundados elementos de mérito que mostram a inexistência da penalidade. O fundamento da cautelar, embora existam diversos fundamentos que nós estejamos discutindo em relação à excludente responsabilidade, que está em outro processo também relatado pelo doutor Ricardo Tille, essencialmente é que a usina já está em operação. Aqui nós temos uma particularidade da UTI Monte Cristo Sucuba ser uma usina existente, uma usina que foi autorizada e teve sua viabilidade no estado de Roraima em razão da necessidade do estado de Roraima ter uma solução de suprimento enquanto o estado não é conectado ao sistema interligado. A UTI Monte Cristo, ela é objeto da resolução 5217 de 2015, o modelo comercial dela é um contrato de locação, ou seja, uma usina que é mantida pela Oliveira Energia e disponibilizada para a distribuidora local, então é uma usina alugada e disponibilizada, isso fundamentado em uma portaria 2014 do Ministério, e se conecta na linha da Eletronorte, justamente na subestação que recebe a linha que vem da Venezuela para levar energia à Boa Vista. Essa usina Monte Cristo é uma usina que foi pensada como uma solução temporária para Roraima naquele contexto de interligação já indicada pela EPE em 2010. E sucessivamente foi sendo prorrogado esse contrato de locação pelas contingências e situações próprias do estado de Roraima que são bem conhecidos por essa agência. Existe um plano em curso de substituição do parque gerador, foi esse plano e essa contingência da situação de Roraima que levou a ser realizado o leilão 01-2019, e foi nesse leilão 01-2019 que a Oliveira apresentou a solução de suprimento que consistia em pegar uma parte da usina, o tema Monte Cristo, que seria desativada, seria descomissionada, e converter em uma nova usina contratada já em um processo licitatório pelo regime da 8666 e das demais leis que regem a licitação de energia, fazendo então um contrato no âmbito de um leilão, junto com outras soluções de suprimento que foram contratadas. Essa usina, essencialmente, não tinha grandes desafios de obra na construção dela. A usina já estava construída. A peculiaridade dessa usina é que haveria uma segregação quase virtual da usina, no mesmo sítio onde já se encontra a aldeia Monte Cristo, e haveria uma nova conexão, ela seria conectada em outro ponto da rede, na rede que interconecta o distrito de Sucuba com o distrito industrial. Eu tenho aqui, essa é uma imagem retirada da nota técnica do ONS, que mostra as margens de sucomamento na época do leilão. Então, essencialmente, essa solução da UTA Monte Cristo foi, no movimento de modificação da evolução do sistema de Roraima, uma segregação. E essa usina, então, seria contratada agora, sendo Monte Cristo Sucuba, a partir de um contrato de produção independente de energia e não de locação. Aqui é uma imagem aérea da usina. Aqui é a usina Monte Cristo, é uma usina com 125 mega instalados. aqui são as máquinas. É uma usina que está em funcionamento, produzindo, atendendo o sistema de Boa Vista e Roraima. Temos as duas unidades, aliás, duas fases de entrada em operação comercial da UTA Monte Cristo. Em 2015, a primeira parte da usina entrou em operação, 97 mega, e depois houve um aumento de potência por recomendação do Ministério de Minas e Energia, que levou a usina a potência atual de cerca de 125 megawatts. Então, essa usina está operando, atende regularmente a Boa Vista. E Boa Vista tem particularidades que precisam ser levadas em conta. A usina Monte Cristo é a maior usina. Atualmente, temos as soluções de suprimento contratadas em 2019, que estão em treino de operação, mas no horizonte, em 2018, e 2019, e 2020, ou seja, até pouco tempo atrás, era indiscutivelmente a maior usina, com 125 mega, em uma localidade que tem uma carga de aproximadamente 150 mega médio. Então, é uma usina que dava, escorava eletricamente, energeticamente, o estado de Roraima. E observem agora o interessante, Roraima, ela era atendida majoritariamente pela importação da Venezuela. Isso era o horizonte em 2018. Aqui nós temos uma indicação da UTA Monte Cristo. Quando ela entrou em operação, essa aqui é uma tabela apresentada pelo PEM, do ONS, para 2018, Monte Cristo contribuiria em 2018 com cerca de 3,45 médios para uma carga do sistema de 144 médios. Ou seja, era uma usina de backup. Ela era uma usina que foi construída para dar segurança, considerando eventuais interrupções do suprimento pela Venezuela. E aqui no PEM fica claro a situação que a Venezuela trazia quando saía do sistema que poderia levar a corte de carga. Já em 2019, Monte Cristo continua tendo uma participação pequena de backup de 14,5 mega em uma carga de 149 de Boa Vista. E o estado de Roraima, na verdade, ali é o estado como um todo. Talvez eu passe um pouco do tempo, os senhores me permitiriam concluir ou eu devo acelerar? Não, eu vou pedir para você concluir, por favor. Perfeito. Então, nós temos uma situação, senhores, que mudou drasticamente quando a usina, quando houve a interrupção do suprimento pela Venezuela em 2019, a Monte Cristo passou a ter um papel essencial de suprimento, passando a atender praticamente metade da carga de Roraima. Ou seja, a usina passou de backup à usina principal do sistema. Isso causou, isso foi mais ou menos na época do leilão, isso causou uma modificação abrupta no sistema elétrico de Roraima. Monte Cristo, que seria desativada e segregada na Monte Cristo e Sucuba, na parte residual de 40 mega, ela acabou sendo demandada de uma forma muito mais intensa para atender o sistema. E isso fez com que diversas situações trouxessem uma postergação dessa segregação das usinas. E o que trouxe um aparente prejuízo no cumprimento do CCSI, o contrato do leilão de 2019. Mas o fato é que a usina sempre esteve em operação, sempre esteve atendendo o sistema. E esse é o principal mérito da discussão que nós temos agora no processo junto ao doutor Ricardo Tille. Nós estamos apresentando um requerimento inclusive para que se reconheça essa operação e o cumprimento do CCSI a partir de 2019, considerando o lastro físico dessa operação. E a cautelar é uma medida que nós entendemos justa, razoável, proporcional nesse momento para que não se aplique precocemente ou prematuramente uma penalidade de multa bastante expressiva. É o que pedimos, senhores. Muito obrigado. procuradoria. Bom, senhores diretores, a procuradoria não foi consultada e normalmente quando são medidas cautelares a gente entende que tem uma questão de urgência que nem sempre é possível consultar a procuradoria. mas eu acho que a gente tem aqui dois pontos que eu acho que merecem uma reflexão. O primeiro deles é se de fato até se essa medida cautelar é necessária porque o pedido da medida cautelar é para suspender uma multa que já foi aplicada e se nós aplicarmos a resolução 846 se nós fossemos aplicar exclusivamente o rito da 846 para essas multas o recurso do AI na 846 já tem efeito suspensivo automático então não seria nenhuma medida necessária não haveria interesse de agir para a medida cautelar e isso me leva ao segundo ponto porque a parte ela pediu efeito suspensivo no recurso e esse foi negado pelo diretor-geral e dessa decisão pela resolução 273 é uma decisão irrecorrível então me preocupa o precedente de uma decisão que nega efeito suspensivo a gente vir com o mesmo objeto numa medida cautelar e a diretoria colegiada conceder esse efeito suspensivo fazer as vezes do recurso que pela resolução 273 é incabível então por isso eu tenho algumas preocupações em relação a esse pedido acho que seria para a reflexão do que vai ser deliberado aqui pela diretoria antes de entrar na fundamentação queria fazer alguns comentários sobre a agradecer já de antemão do doutor Guilherme pela sustentação oral e lembrar que aqui a gente está discutindo exatamente o pedido na cautelar que para suspender a execução da multa hora aplicada entendo a preocupação do procurador e aproveita esse processo no meu dispositivo de voto vem exatamente fazer esse questionamento há uma propositura aqui que a área regulatória faça um estudo de aplicação da 846 em relação às multas aplicadas dentro do contrato então assim essa exatamente é a minha maior dúvida porque quando a multa é aplicada pela redução 846 ela tem já o efeito suspensivo imediato e quando é do contrato não tem e vejo aí uma distorção e uma das recomendações no dispositivo é que a SFG SRG é num prazo de 60 dias antecipando aqui antes da fundamentação que estude a aplicação do efeito suspensivo também nas multas dos contratos basicamente essa é a minha fundamentação discordo do procurador quando ele alega que o efeito suspensivo do recurso foi apreciado pelo diretor mas aqui é uma medida cautelar que de ofício a gente tem que por obrigação não apreciar aí passa a fundamentação em primeiro lugar cumpre explicar que a possibilidade da concessão de medidas acautelatórias no âmbito da administração é claramente estabelecido no artigo 45 da lei 9784 de 29 de janeiro 99 a lei do processo administrativo podendo ser concedida de ofício ou mesmo sem prévia manifestação de interessado exigindo-se motivação expressa destaco que ainda sob a vigência do código civil o código processo civil CPC de 1973 a jurisprudência orientava no sentido que as normas do processo judicial se aplicam suplementar desculpa supletivamente aos processos administrativos ao passo que se exigida o atendimento exigia o atendimento dos requisitos processuais para fim de concessão de cautelar quais sejam perículo imora e fumos boni e ures e a reversibilidade da decisão por sua vez com a aprovação do código de 2015 foi solidificada a aplicação do regulamento processual civil de forma suplementar o rito de processo administrativo de tal forma que agora por expressa decisão legal devem ser atendidos os requisitos citados assim naturalmente cumpre-se orientar que a medida cautelar se dá no âmbito de cognição sumária fundamentando-se em juízo de probabilidade ou verossimilidade verossimilhar verossimilhança desculpa não verificação do notório na verificação do notório fumos boni e ures todavia não basta apenas a fumaça do bom direito sendo imprescindível a comprovar a existência do dano irreparável eminente ou seja o perigo do dano que eleva o perigo demora diante do exposto em resumo os requisitos autorizados autorizadores da concessão da cautela são o perigo da demora a fumaça do bom direito a reversibilidade da decisão assim em cognição sumária limito-me neste momento a analisar a presença de tais requisitos do perigo da demora a superintendência de administração financeira SAF encaminhou a Oliveira Energia o ofício 947 de 21 de setembro de 2022 por meio do qual iniciou o processo de cobrança da multa lavrada pela SFG conforme se constata nos autos a empresa se encontra sujeita aos efeitos da inadimplência do artigo desde 11 de setembro de 2022 data em que a SAF considerou vencida a multa assim como se encontrará sujeita a risco de execução da garantia financeira a partir de 12 de outubro de 2022 hoje na manhã desculpa está escrito hoje que mais é amanhã amanhã é feriado então só quinta-feira conforme descrito na exposição de motivos de atuação da SFG a penalidade de 3.229.909.96 correspondente a aproximadamente 2,54% do investimento estimado para a ampliação da UTI Monte Cristo Sucuma considerando que a penalidade aplicada é bastante significativa para o porte do empreendimento bem como a situação de grande empreendedor Oliveira Energia e a eminência da execução da garantia oferecida entende estar caracterizado o perigo da demora fumaça do bom direito em seu recurso do despacho 2331 de 2022 Oliveira Energia alegou 1 a existência de atraso injustificado havendo discussão administrativa em curso quanto a excludente responsabilidade no âmbito do recurso em face do despacho 1595 de 2022 2 a UTE Monte Cristo Sucuba está em operação desde o início de operação de suprimento do CCEIS integralmente lastreado no ativo físico da UTE Monte Cristo conforme o despacho 2.419 de 28 de julho de 2015 e 2.551 de 13 de setembro de 2019 carecendo de fundamentação material o atraso indigitado 3.3 o descabimento da aplicação da penalidade durante o curso do processo administrativo de defesa e 4.4 a orientação geral da ANEL de somente aplicar a penalidade de talícia quando configurada a inviabilidade do empreendimento assim atualmente a Oliveira Energia aguarda a decisão de mérito da ANEL em última instância administrativa para dois itens relacionados ao assunto em pauta 1. quanto ao pleito de reconhecimento excludente de responsabilidade pelo atraso na implantação da UTM Monte Cristo Sucuba item atualmente em inscrição no âmbito do meu gabinete instrução do meu gabinete 2. quanto à aplicação da multidigitalismo decorrente da não conclusão da implantação da usina no prazo estabelecido no leilão número 1 de 2019 item atualmente sob análise da SFG em sede de juiz de reconsideração para posterior distribuição ao diretor relator caso a superintendência não defira a íntegra do pleito da empresa a questão está centralizada na viabilidade da aplicação e da cobrança da penalidade enquanto o mérito subjacente ainda não encontra em discussão na esfera administrativa desculpa ainda encontra-se em discussão na esfera administrativa no âmbito próprio no âmbito próprio da ANEL em discussão em sua discussão que motivou o indeferimento do efeito suspensivo pleiteado pela empresa o diretor geral explicou que a questão é pacífica é questão pacífica nessa agência a relação independência entre as esferas encomendo orientando-se apenas para a questão de cautela administrativa que a instalação de processos administrativos sancionadores ocorra pelo menos após a debileração de primeira instância administrativa sobre a temática referente ao pleito de excludente de responsabilidade tal como ocorreu no caso em concreto não se exigindo portanto a configuração da coisa julgada administrativa por sua vez a Oliveira Energia juntou o seu pedido de medida cautelar é certo o parecer 037 de 2021 emitido no âmbito do processo número 4.48 500 670 de 2021 o qual se extrai eu faço uma referência aqui ao parecer da procuradoria e basicamente vou ler alguns pedaços para poder caracterizar a minha posição aqui para a aplicação da seção administrativa elencada no artigo 87 da lei 866 de 93 exige-se que antes seja promovida a abertura de processo administrativo específico para apurar as eventuais falhas na execução do contrato em cujo bojo há de ser tipificada a irregularidade devendo ser assegurado ou ao contrato o direito ao contraditório e à ampla defesa percebe-se que o referido dispositivo legal não dispõe sobre o procedimento a ser observado para a aplicação da penalidade que elenca o que permite inferir que cabe à administração defini-los antes ante o estatuto referido ao artigo primeiro entende-se que o rito processual anotear a aplicação da multa de talista também é o estabelecido na resolução normativa 846 de 2019 conforme já analisado o que não é admissível é a utilização alíquota a base de cálculo previsto no mencionado resolução normativa a lei número 924 92427 de 96 para apurar o valor da multa de talista pois somente com o recebimento da RAP é que se torna possível constatar o faturamento da concessionária e apurar o valor da multa com o faturamento da primeira subcláusula da cláusula décima do contrato de concessão número 11 de 2014 em outras palavras a aplicação da sanção de caráter percuniário em tela se dará nas condições previstas do edital 013 2013 anel incidindo as disposições da resolução 846 naquilo que comportar nessa linha não se vislumbra impedimento para incidência do parágrafo segundo artigo 38 da referida resolução 846 de 2019 em caso em voga aqui eu estou citando um parecer da procuradoria num caso que ela aplicou a ela recomendou a aplicação da suspensão da 846 na aplicação da multa em relação ao contrato pela leitura do parágrafo segundo do artigo 38 da resolução 846 de 2019 tem que ser que a razão de incidência do fator de redução de 25% é promover o pagamento imediato da multa pecuniária a fim de evitar que o processo administrativo leve mais tempo para ser concluído como também eventual judicialização da controvérsia é um incentivo à redução da litigância administrativa eis que para fazer jus ao desconto de 25% sobre o valor da multa o agente frator deverá renunciar expressamente ao direito de interpor recurso e efetuar o pagamento da multa de forma integral no prazo de 20 dias contado do primeiro dia útil do recebimento da notificação a lei 9784 de 99 que estabelece as normas básicas sobre o processo administrativo no âmbito da administração federal direto e indireto dispôs os principais norteadores do processo administrativo que segundo o seu artigo segundo são legalidade finalidade motivação razoabilidade proporcionalidade moralidade ampla defesa e do contraditório e do contraditório segurança jurídica interesse público e eficiência além desses princípios o seu parágrafo enumera alguns critérios a serem observados no processo administrativo da leitura do referido artigo segundo entende-se que o princípio da razoabilidade ao lado de outros princípios também importantes entrega o pilar de sustentação de todo e qualquer decisão administrativa vale destacar ainda o critério da adequação entre os meios e os fins que deve ser observado no processo administrativo nesse sentido é o julgamento a seguir do superior tribunal de justiça aí o que eu junto ao anjo de prunência que eu vou pular sem lei assim seguindo o entendimento do egrégio STJ alinhando-se aos aspectos finalistas do artigo 38 em seu parágrafo segundo resolução 846 2009 já analisado acima entende-se razoável a incidência do fato de redução de 25% no valor da multa a hora imposta a mariana transporte transportador de energia elétrica tal redução não afasta o caráter intimidatório da penalidade pecuniária aplicada nem a interposição de outra medida caso a contratação não cumpra adequadamente com as obrigações assumidas nos termos do contrato de concessão firmado os destaques aqui foram acrescentados por mim concordo com a posição do diretor geral no sentido de não haver ilegalidade na aplicação da penalidade antes do julgamento da última instância administrativa do mérito do excludente de responsabilidade no entanto entendo que essa não é a prática mais adequada a ser aplicado pela ANEL na condução do processo dessa temática penso que o mais apropriado é que na medida do possível a agência aguarde o trânsito em julgado da excludente de responsabilidade para então dar seguimento à aplicação de penalidade administrativa e editalícia ainda entendo não ser adequado que se cobre a multa e ou se execute a garantia de fiel cumprimento antes do trânsito em julgado do processo que aplicou a penalidade dito de outra forma me parece adequado que o recurso interposto quanto a penalidade de editalismo conte com efeito suspensivo na parte em que impugnar a decisão recorrida verifico também que há nesse quesito uma incongruência entre o rito de aplicação de penalidade decorrente dos editais de licitação e o rito aplicado de penalidades embarcados pela resolução normativa 846 de 11 de junho de 2019 enquanto no primeiro caso o recurso interposto pelo agente apenado não suspende o efeito da cobrança da multa até que a ANEL delibere sobre o mérito do último instante administrativo no segundo caso o parágrafo 1 do artigo 36 da resolução 846 estabelece de forma clara que o recurso terá efeito suspensivo na parte em que impugnar a decisão salvo nas hipóteses de intervenção embargo de obras ou interdição de instalações como dito entendo que a prática estabelecida no caso da resolução 846 é mais adequada em face dessas ponderações e considerando que os recursos apresentados pela Oliveira Energia ainda não foram apreciados pela agência em última instância avalie está presente a fumaça do bom direito da reversibilidade da decisão a reversibilidade da decisão é facilmente verificada pois uma vez tomada a decisão de mérito que contrarie o que aqui se expõe a penalidade deve ser atualizada e cobrada sem nenhum tipo de prejuízo da administração passo ao dispositivo de ano disposto que consta o processo 48.550 54 de 2019 e no processo 48.550 21 208 de 2020 voto por conhecer conhecer do pedido de medida cautelar interposto por Oliveira Energia e Faça o despacho 2331 de 2028 emitido pela SFG no sentido de suspender a cobrança de penalidade até a decisão de mérito em última instância administrativa a respeito da alegada excludente responsabilidade pelo atraso da implantação OTE Monte Cristo Sucuba bem como decisão de mérito em última instância administrativa do próximo processo de aplicação de penalidade e de Italiça e determinar a superintendente de fiscalização sob a coordenação da SFG em que no prazo 60 dias avalia as diferenças entre o rito de aplicação de penalidade de Italiça e o rito de aplicação de penalidade regido pela resolução 846 de 2019 de modo a propor à diretoria medidas para compatibilizá-las no que couber é o voto em discussão diretor Ricardo apenas para ter um esclarecimento em relação a um dos pontos do voto que é a parte em que fala de fumaça do bom direito na argumentação do voto caminha no sentido de ter a aplicação da resolução 846 com base num parecer da procuradoria esse entendimento do parecer da procuradoria que é o fundamento do voto ele é exatamente o caso que a gente trata hoje em relação a esse pleito de Oliveira vou do início o fundamento do voto analisando os requisitos da cautelar ele faz referência a um parecer da procuradoria que teria permitido a aplicação analógica da resolução 846 a minha indagação é se o argumento que está sendo utilizado no parecer da procuradoria é a mesma situação que está sendo trazida no recurso da Oliveira o pano de fundo não é o mesmo no outro processo se discutia o valor da multa mas o fundamento é o mesmo enquanto se discute qualquer coisa no processo dá seu efeito suspensivo por analogia a 846 é porque minha dúvida inicial é essa porque para mim o pano de fundo ele por isso a questão em relação a dúvida ele aparentemente é diferente a gente está tratando lá no parecer uma questão do fator redução aplicando por analogia tanto o tratamento das multas contratuais como de talícias aqui o fundamento seria a suspensão da aplicação da multa de talícia no parecer seria a aplicação do artigo 38 parágrafo 2º da resolução aqui seria a aplicação analógica do 36 parágrafo único da resolução sim é isso que eu estou falando lá eu estava discutindo o valor da aplicação da multa em relação ao desconto lá de 25% o que eu quis trazer aos autos aqui é que no pano de fundo é se discutir se no processo é se no processo na multa de talícia tem o mesmo se poderá ser aplicado o mesmo efeito suspensivo da 849 846 desculpa então assim a meu ver entendo a determinação que a SFG faça esse estudo é que mesmo nos processos de aplicação de multa de talícia tenha o efeito da 849 846 desculpa de novo 846 estou com 849 na cabeça aqui não então exato é porque qual que é a minha preocupação a gente está aqui em sede cautelar em sede cautelar apenas três requisitos são analisados como está sendo fundamentado num entendimento analógico de um dispositivo da 846 e esse entendimento não é regra na agência nós estaríamos criando aqui uma estrutura de precedente para casos análogos sem que tenha condições de fazer o estudo necessário para verificar se seria adequado ou não dar o tratamento idêntico para multa contratual e de talícia numa análise cautelar que eu entendo que na condição do voto no dispositivo ainda sugere-se que seja visto qual é o tratamento que pode ser dado em relação a equivaler a 846 para ambas situações então a minha questão aqui é como é que a gente consegue entender que há fumaça do bom direito se a gente tem um entendimento pacífico sem qualquer tipo de divergência e nesse momento estamos em sede de cautelar pegando por interpretação de um parecer a aplicação de um dispositivo que sequer foi apreciado em termos de análise jurídica pela procuradoria seria isso em termos de para mim não preencher o requisito da forma que eu estou entendendo da fumaça do bom direito deixa eu só dizer o seguinte a fundamentação na fumaça do bom direito não foi apenas no parecer foi feito um estudo entende-se que ainda existe um recurso por apreciar na SFG por parte uma parte foi julgada e outro recurso foi na SFG foi feita uma análise do processo também trouxe aqui e entendi que tem a fumaça do bom direito e além disso ainda aplicar o caso a questão e além disso ainda tentar determinar que a SFG faça um estudo sobre abrir mesmo um precedente para que se aplique o efeito expensivo diretamente no processo de talício aí no caso em tese não precisaria nem análise de qualquer tipo de efeito expensivo ou cautelar porque se assim a SFG concluir e a diretoria aprovar de forma geral já aplicaria em regra o efeito da 846 diretor Fernando tem mais alguma observação? não o ponto é esse quanto da forma que eu enxergo não está satisfeito o requisito da fumaça do bom direito ok eu também tenho algumas dúvidas aqui diretor Ricardo o primeiro é que eu lembro aqui do caso do PCS no caso do PCS o edital ele previa o efeito expensivo então está me parecendo que isso pode ser disciplinado via edital inclusive e esse é um primeiro ponto talvez não precisássemos sequer alterar resoluções da ANEL porque o edital é lei entre as partes então ele faz se lei entre as partes e pode ser como foi o caso do PCS o PCS envolveu ou disciplinou que haveria efeito expensivo automático o outro ponto indo na linha do que o procurador Eduardo Ramalho observou também concordo antes disso concordo com o diretor Fernando de que aqui me parece não haver não haver a fumaça do bom direito mas em relação a esse ponto que o procurador Eduardo coloca me parece que se abre aqui um precedente um tanto quanto perigoso porque e aí é uma indagação também que faço ao procurador o efeito suspensivo é uma espécie de cautelar ele tem natureza de cautelar então aqui nós estaríamos abrindo a possibilidade de ter uma cautelar sobre uma cautelar porque o diretor geral negou o efeito suspensivo então me parece que abre se abriria aqui um precedente que não é não é adequado para o rito processual inclusive esse é um ponto que eu indagaria se foi esse a sua observação veio nesse sentido e na questão da da determinação para abrir uma análise um estudo para rever eventualmente resolução da ANEL no caso a resolução normativa 846 me parece que seria desnecessário mas eu queria ouvir o procurador Eduardo e eventualmente se o diretor Ricardo quiser fazer alguma observação em relação a isso eu só queria eu só queria esclarecer que em caso o edital conste está registrado no caso em tela no edital não constou então assim mais uma vez a gente entende que que a regra tem seu sentido que nos mais novos editais inclusive do PCS constou a questão do efeito suspensivo e aí eu acho que essa é a grande base da fundamentação que a meu ver faz todo sentido de suspender uma execução enquanto se tem discutindo o mérito da questão procurador Eduardo por favor eu acho que o senhor foi perfeito diretor porque justamente isso a análise que se faz quando não tem efeito suspensivo automático por uma decisão que é proferida pela diretoria num recurso que é interposto contra uma decisão da diretoria é uma análise cautelar você vai analisar ali o fumaço do bom direito e o perigo da demora para conceder o efeito suspensivo e o artigo 47 para o TC da resolução 273 ele é categório que ele afirma da decisão que concede ou nega o efeito suspensivo não cabe recurso então se a gente abre essa possibilidade de o agente interpor ingressar com uma medida cautelar para basicamente o mesmo objeto do pedido de efeito suspensivo no recurso ele vai burlar essa disposição da 273 então assim na minha concepção seria melhor do ponto de vista técnico jurídico dizer se for esse o entendimento da diretoria que se aplica a resolução 846 e o efeito suspensivo seria automático do que a gente admitir uma medida cautelar para uma decisão com o mesmo objeto de uma decisão que não cabe recurso que é a decisão que nega o efeito suspensivo ou concede até se conceder também não caberia não haveria também interesse para a gente quando concede mas quando nega ele teria esse interesse de provocar novamente uma manifestação só que a nossa resolução 273 ela diz que essa é uma decisão exclusiva do diretor geral e aí a gente estaria assim passando superando uma competência do diretor geral de certa forma reformando uma decisão do diretor geral por isso que me causa um pouco de preocupação eu aproveito aqui para fazer também uma observação em relação a isso quer dizer o diretor Ricardo ele disse que qualquer pedido tem que ser analisado claro qualquer pedido tem que ser analisado mas ser analisado à luz das normas que regem o rito inclusive processual dentro da ANEL e nesse caso me parece que ele ele teria ele seria analisado e e seria respondido que não caberia a cautelar não caberia a cautelar e seria negado o pedido também pelo pelo diretor geral aí eu vejo inclusive coloco aqui para o secretário geral Daniel Dana e também para o futuro secretário geral Carlos Eduardo que aqui me parece que caberia a própria secretaria geral de não receber o pedido porque ele contraria a norma porque não há recurso em relação à decisão que consta da nossa norma que é competência prerrogativa inclusive do diretor geral de conceder ou não conceder o efeito suspensivo então a meu ver ele já poderia ser o pedido poderia ser negado em limine poderia ser já ser negado o pedido e nem entrar numa reunião como essa que estamos fazendo aqui hoje porque estamos a meu ver nós estamos ao conhecer o pedido de medida cautelar interposto pela Oliveira nós estamos contrariando a própria norma da ANEL que estabelece que não há recurso em relação à decisão que é prerrogativa exclusiva do diretor geral e a própria norma estabelece que não há recurso sobre essa decisão então está me parecendo que aqui nós nem poderíamos conhecer do pedido ainda que fosse fosse trazido para o colegiado ele teria que ser no sentido de não conhecer não está em discussão não está em debate o debate é entre os diretores então o que eu orientaria é que num caso como esse a própria secretaria-geral não receber o pedido porque ele é irregular ou ele está fora da norma esse é um primeiro ponto ou se for deliberado pelo colegiado é pelo não conhecimento mas eu acho que já poderia ser e aí a secretaria-geral poderia avaliar se não poderia ser negado porque está fora do alcance da norma da ANEL só manifestando sobre isso doutor Elvio a própria diretoria já manifestou respeito disso e entende que a secretaria-geral não tem competência para negar a competência da diretoria e no próprio procuradoria no processo do PCS entendeu que a diretoria poderia convalidar ou não a decisão da suspensão dada pelo diretor então diretor-geral Camila quando ela deu naquele processo da suspensão foi até inclusive discutido isso aqui junto a gente só para contribuir no processo eu entendi a sua observação mas esse ponto que eu levantei é menos importante aqui no caso se seria a secretaria-geral ou se o próprio diretor-geral ou se o colegiado mas a meu ver não cabe conhecer do pedido de medida cautelar nesse caso só estou dizendo o seguinte quanto analisar os efeitos da suspensão dada pelo diretor-geral a própria procuradoria foi manifestada nessa diretoria que cabe a diretoria analisar os efeitos da suspensão dada entendo que se concedida ou negada tem o mesmo efeito na análise mas isso se dá na discussão de mérito exatamente na discussão de mérito é que a gente avalia se cabe ou não cabe aquela solicitação mas como cautelar o efeito suspensivo tem natureza de cautelar então ele não caberia o recurso mas na análise de mérito pode ser analisado inclusive considerando que o efeito suspensivo não precisaria ter ocorrido mas aqui quando se vai analisar o efeito suspensivo como disse o procurador Eduardo nós estamos em como ele tem natureza de cautelar então ele é avaliado se as três hipóteses as três condições para conceder o efeito suspensivo leia-se cautelar estão presentes então esse é o ponto que a meu ver não cabe conhecer do pedido aqui do debate aqui do debate não aqui no debate só um minuto eu represento da empresa vou esclarecer mais uma vez não está em debate aqui o senhor já teve a oportunidade de se manifestar por favor diretor aqui no debate então eu acredito que nós estamos com três posições a posição do diretor Ricardo no sentido de conhecer e dar provimento a posição do diretor Elvio no sentido de não conhecer e a que eu sustentei aqui no sentido que conheceria mas não daria provimento porque não cumpriu um dos requisitos da cautelar exatamente tem três posições o meu entendimento é de que não cabe conhecer porque não há recurso e essa cautelar ela ela está a expressão pode não ser apropriada mas ela está travestida de recurso na verdade é um recurso travestido em forma de cautelar então não cabe conhecer dessa medida cautelar que entrou como forma de recurso contra uma decisão do diretor geral ou da diretora geral que não cabe não cabe o recurso a isso pela norma da ANEL bem eu acho que nós podemos colocar em votação eu não vou colocar como uma posição como uma proposta de voto aqui que é por não conhecer mas eu vou me posicionar em relação ao voto trazido pelo diretor relator em deliberação eu divijo o voto do relator entendendo que não foi preenchido o requisito de fumaça do bom direito eu não concordo com o voto perdão eu não concordo com o voto do relator e a diretoria portanto decidiu é verdade desculpe há dois votos contrários à posição do diretor relator portanto não há decisão nesse momento pelas regras e aí de novo pelas regras da ANEL nós temos que ter maioria de votos a favor ou contrários aqui nós não temos maioria de votos contrários portanto nós vamos aguardar a chegada dos dois diretores que estão ausentes hoje para proferir a decisão próximo item por favor item 3 processo 48500 4373 2021 88 resultado da consulta pública número 61 de 2021 instituída com vistas a colher subsídios e informações adicionais para aprimoramento da proposta de regulamentação de contratação de reserva de capacidade na forma de potência com base no disposto no decreto número 10707 de 2021 diretor relator Fernando Luiz Mosna Ferreira da Silva e também há um pedido de sustentação oral para este item pode ampliar ali obrigado o decreto número 10707 de 2021 que regulamenta a contratação de reserva de capacidade na forma de potência atribui a maior competência para regulamentar 1 forma de rateio e cobrança dos custos incorredos na contratação por meio de encargo de potência para reserva de capacidade ERCAP 2 aplicação de penalidades em caso de inadimplência dos agentes responsáveis pelo custo da contratação 3 elaboração do contrato de uso de potência para reserva de capacidade COP-CAP 4 criação de fundo de garantia para assegurar o pagamento aos respectivos agentes de geração e 5 definição das diretrizes para estruturação e gestão da conta de potência para reserva de capacidade com CAP e do fundo de garantia pela Câmara de Comercialização de Energia Elétrica CCR em face da presença da CCR no arranjo comercial da contratação da reserva de capacidade o decreto número 10.707 de 2021 mediante a inclusão de inciso ao artigo 2º do decreto número 5.177 de 12 de agosto de 2004 estabeleceu novas atribuições à Câmara como 1. Celebração do contrato de potência de reserva de capacidade CRCAP com os geradores contratados na condição de representante dos agentes de consumo 2. Celebração do COP-CAP com os agentes de consumo 3. estruturação e gestão da CONCAP além do CRCAP e do COP-CAP em 28 de setembro de 2021 em sua 36ª reunião pública ordinária dada a recomendação da nota técnica número 93 2021 da SRM de 9 de setembro de 2021 foi instaurada a consulta pública número 61 de 2021 no período de 29 de setembro a 12 de novembro de 2021 com vistas a colher subsídios e informações para a minuta de resolução normativa que disciplina pontos associados à contratação de reserva de capacidade na forma de potência e para o modelo do COP-CAP em 20 de abril de 2022 a SRM por meio da nota técnica número 56 de 2022 apresentou a análise das contribuições enviadas por ocasião da consulta pública e a proposta de resolução normativa e de COP-CAP na sessão de sorteio ordinário número 36 de 2021 realizada em 13 de setembro de 2021 o processo foi sorteado da relatoria do diretor Efraim Pereira da Cruz em virtude do término do mandato do então relator na sessão de sorteio público ordinário número 33 de 2022 de 22 de agosto de 2022 o processo foi redistribuído à minha relatoria é o relatório a sustentação oral será apresentada pelo senhor Vitor Hugo Ioca representante da Associação Brasileira de Grandes Consumidores Industriais de Energia e de Consumidores Livres a Abrace o senhor dispõe de até 10 minutos bom dia a todos bom dia ser os diretores bom dia diretor Elvio Tilly bom dia diretor Fernando procurador secretário-geral bom então hoje eu estou aqui representando o Abrace justamente para trazer alguns comentários e contribuições com relação ao fechamento da consulta pública 61 a motivação dessa consulta pública é importante colocar ela tem justamente como origem uma nova modalidade de contratação de geração essa nova modalidade é justamente a reserva de capacidade de potência e o objetivo principal que foi colocada essa nova modalidade foi justamente trazer uma potência e eu me refiro aqui uma potência com flexibilidade que isso é importante para o sistema e que todos os consumidores suportassem por esse custo dessa contratação ocorreu no final do ano passado o primeiro leilão de contratação naquele momento a gente contratou aproximadamente 4 gigawatts de nova potência e essa potência deve começar a gerar entrar em operação comercial no país a partir do segundo semestre de 2026 ou no começo de 2027 e agora nesse momento dentre outros pontos nós estamos buscando regular justamente o encargo aqui eu vou resumir ele como o ERCAP sempre a nossa sigla o encargo de reserva de capacidade e potência ao longo das discussões da consulta pública uma primeira proposta que foi colocada seria justamente fazer o rateio simples considerando o consumo individual de cada consumidor depois no fechamento na nota técnica a proposta apresentada pela ANEL foi então que o rateio deveria acontecer considerando o consumo líquido máximo horário de cada mês de cada dos consumidores individualmente bom primeiro comentário da BRAS que esta metodologia realmente nos preocupa muito porque ela pode aqui é uma possibilidade ela pode penalizar alguns consumidores que porventura tenham esse consumo máximo ele ocorra em momentos que o sistema não tem nenhuma restrição da sua operação então pode acontecer de consumidores terem esse consumo horário máximo pela madrugada no início da manhã ao final da noite já depois das 21 horas momentos que o Brasil realmente nunca enfrenta problemas do ponto de vista de atendimento elétrico que justamente é um dos objetivos da contratação dessas térmicas então nós apresentamos duas alternativas ao longo da consulta pública que eu gostaria de trazer aqui de novo para os senhores e pensando muito a BRAS se olhando o futuro do mercado de energia como nós estamos falando que é um encargo que vai começar a produzir efeitos provavelmente no final de 2026 ou no começo de 2027 neste momento nós esperamos pelo menos que a gente já tenha um marco de modernização do setor elétrico aprovado e que talvez a gente já tenha uma evolução tarifária inclusive para os consumidores de baixa tensão pensando nesse mercado uma primeira proposta que nós apresentamos seria que o rateio do ERCAP ele fosse ponderado pelo PLD horário de cada região essa proposta ela tem dois pontos positivos na nossa visão ela traz um sinal econômico para todos os consumidores e esse sinal econômico não é só horário mas ele é geográfico podemos supor que em um determinado momento a região sudeste está enfrentando algum tipo de restrição energética nesse cenário pode ser que o PLD médio e ou em algumas horas da região sudeste esteja superior ao das outras regiões é correto na nossa visão que esses consumidores tenham uma sinalização econômica mais pesada e que eles suportem um pouco mais deste encargo então essa foi uma primeira proposta que a gente gostaria de colocar para que o colegiado reflita a segunda alternativa aí sim seria trazer mais próximo desta definição o operador nacional do sistema o operador o INS ele é na nossa visão o grande gestor do setor elétrico e ele tem a melhor visão possível de quais são as prováveis restrições para as próximas semanas para os próximos meses então nesta segunda alternativa o INS ele poderia definir algo muito próximo do que foi aprovado de resposta da demanda nas últimas semanas então o operador ele iria definir uma janela horária de 4, 5 ou 6 horas para cada dia para todos os dias no mês seguinte por exemplo e nessa janela horária também de novo para cada submercado aqueles consumidores que tivessem consumo nessa janela horária estariam expostos ao encargo aqui é importante ressaltar que uma janela horária de 4 até 6 horas ela é também do ponto de vista social correta na nossa visão impediria que um consumidor iria dar de alguma forma fugir completamente do rateio desse encargo além disso talvez na definição de uma janela horária pelo operador e essa definição seria atualizada a cada semana ou a cada mês os consumidores eles realmente não sempre em algum momento eles estariam expostos ao custo desse encargo então a gente entende que alguma dessas duas possibilidades elas realmente abarcariam diretrizes importantes a primeira delas é o sinal econômico nosso grande objetivo é justamente primeiro tornar a operação do sistema mais barata então a nossa visão é muito essa e principalmente um olhar muito de longo prazo então a sinalização econômica para que os consumidores eles realmente tenham um consumo mais racional sempre que possível justamente é importante para a gente evitar a necessidade de novas contratações de potência adicional qualquer uma dessas alternativas o abraço entende que seria uma evolução muito importante eu lembro que esse encargo ele passa a produzir efeitos a partir de 2026 talvez então talvez a gente teria ainda um tempo para um debate maior justamente para a gente conseguir uma metodologia que aproxime o mercado torne esse mercado de energia mais moderno por ora essas são as minhas contribuições obrigado procurador Eduardo Ramalho por favor bom senhores diretores não houve uma consulta formal à procuradoria mas a matéria ela é eminentemente técnica também não vislumbra que uma questão jurídica seja delimida pela procuradoria sendo assim a procuradoria opina pela presunção de legitimidade do ato que vier a ser praticado pela diretoria relator por favor tem uma apresentação técnica que foi solicitada por superintendente Júlio da SRM mas antes só para pontuar o encaminhamento que nós estamos colocando nesse voto que é uma conclusão que a SRM chegou e que eu estou adotando como conclusão de voto ela significa que aproveitou tanto a contribuição da Abrace como da Abracel não integralmente fez uma mistura fez um blend delas e o superintendente Júlio vai ter oportunidade de apresentar o resultado da consulta pública bom dia a todos primeiro a estatística básica das contribuições para essa consulta pública foram 18 contribuições dessas diversas associações e alguns agentes e delas foram aceitas ou parcialmente aceitas 44% e o restante não aceito esse slide mostra a comparação entre o que a gente já tem de energia de reserva para a contratação de energia propriamente dito e potência na prática o que nós tivemos com o decreto 10.707 foi um espelho para potência do que já havia para energia então os nomes dos contratos alteraram mas basicamente o que a gente tem é um contrato uma conta um contrato de uso um encargo e um fundo que é gerido tanto no caso de energia quanto de potência pela CCE os principais assuntos que foram objeto de contribuições foi o primeiro o que o representante da Brasse já mencionou que é o rateio do encargo e na abertura o que havia sido proposto era que o consumo líquido dos agentes em base mensal fosse adotado como forma de rateio isso era uma analogia ao que já acontece para ratear o encargo de serviço de sistema por segurança energética e no fechamento da CPU o que a gente propôs é que isso não seria a melhor forma de se fazer não seria tão razoável e por que isso? essa forma mensal ela captura muito mais energia do que potência então passaria despercebido aqueles picos de potência que levaram originalmente a necessidade do contrato ter sido feito com os geradores que participaram dos leilões participaram ou participarão então o que que nós propusemos como o diretor Mosna já antecipou tem aqui uma mistura de contribuições mas basicamente a potência máxima exigida num determinado mês vai ser utilizado como peso na hora de se fazer o rateio entre todos os agentes de consumo isso garante e aí pegando um gancho com o que a Brás falou no nosso entender aí sim a modernidade do sistema garantindo que todos paguem na medida da forma que demandam então não vai ter caso que alguém não pague todos vão pagar uns mais outros menos a depender da demanda exigida naquele mês e como que isso vai ser feito a cada hora vai ser calculado o consumo líquido de todos os agentes e o maior consumo líquido horário em cada mês vai ser o peso na hora de fazer o rateio além disso vai ser também feita a aprovação do repasse tarifário de maneira concatenada com a aprovação da versão 2.0 do módulo 5.4 do PRORET então os encargos todos já vão ser tratados no processo tarifário e a SGT já vai incorporar isso nos processos tarifários daqui para frente é isso então senhoras o superintendente já explicou a metodologia de como é que vai ser o critério de proporcionalização do ERCAP e também falou da questão da concatenação então eu vou só aqui na parte final do voto que seria o item 3.4 e o 3.5 e o leite positivo é o 25 item 3.4 dos demais ajustes na minuta de resolução normativa dada a consolidação dos atos normativos relativos às pertinências temáticas convenção de comercialização e contratação de energia por meio das resoluções normativas número 957 de 7 de dezembro de 2021 e número 1009 de 22 de março de 2022 respectivamente a minuta de resolução normativa submetida à abertura da consulta pública número 61 de 2021 foi ajustada pela SRM item 3.5 do prazo para envio de regras e procedimentos de comercialização acrescentei a minuta de resolução normativa um prazo de 90 dias para que a CCE envia a ANEL as regras e procedimentos de comercialização que devem ser adequados para atender aos requisitos da norma direto do dispositivo dispositivo diante do assim exposto do que consta nos autos do processo número 48500 4373 2021 88 voto por autorizar a emissão de resolução normativa conforme minuta anexa este voto que estabelece as disposições relativas à contratação de reserva de capacidade e aprova o modelo de contrato de uso de potência para reserva de capacidade copy cap em discussão eu queria só fazer uma observação primeiro parabenizar a equipe técnica da ANEL SRM aqui representada não só pelo pelo seu superintendente da SRM mas também pela equipe como tem outros representantes aqui outros servidores que atuam na área também ao agora assessor do diretor Fernando Mosna que é o Beni que também fez um trabalho importante em relação a esse a esse tema que estamos discutindo não só a SRM mas a SRG que também se envolve nessa discussão e aqui está presente também o superintendente Felipe Calabria e nós fizemos uma reunião técnica muito importante muito elucidativa produtiva também e nessa reunião surgiram inclusive algumas alternativas que poderiam ser avaliadas uma delas veio da assessoria do meu próprio gabinete e eu essa proposta que foi apresentada naquela reunião eu acho que nós não tivemos tempo suficiente durante a reunião para estressar um pouco mais aquilo que foi proposto essa a única observação que eu faria de alguma forma já talvez induzindo aqui qual será qual será meu posicionamento final mas era a única observação que eu gostaria de fazer eu acho que são algumas vezes nas nossas reuniões técnicas surgem propostas que podem melhorar a forma como está está muito boa como foi proposto no voto do diretor Fernando em que pese na minha visão nós poderíamos ainda explorar um pouco mais e para não para mudar essa proposta mas melhorar essa proposta então essa é a única observação que eu faria não havendo outras observações em votação eu acompanho o relator eu vou pedir vistas desse processo só para fazer o registro por favor realmente você fez menção ao Beni e eu queria agradecer ao Beni pelo trabalho que ele fez nesse voto em tantos outros que ele já tem feito no gabinete que foi um talento que eu fui buscar lá na SRM e tirei do Júlio então acho que é importante registrar a participação nele nesse trabalho eu concordo com você eu acho que nós temos equipes aqui que são muito bem formadas e tem sempre de grande capacidade e nesse caso nós estamos falando de uma situação que tem a sua complexidade e as áreas puderam tratar de forma muito competente e aqui reafirmo aquilo que foi proposto muito bom está muito bem colocado mas o meu pedido de vista está fundado principalmente na possibilidade de alguma melhoria secretário-geral Daniel Dana por favor o próximo item item 1 processo 48500 6031 2022 83 revisão tarifária extraordinária de 2022 da Light Serviços de Eletricidade SA em função da lei número 14.385 de 2022 diretor relator Elvio Neves Guerra A Light Serviços de Eletricidade SA é concessionária do Serviço Público de Distribuição de Energia Elétrica sediada na cidade do Rio de Janeiro e atende aproximadamente 4,01 milhões de unidades consumidoras cujo consumo de energia elétrica representa faturamento anual da ordem de 12,4 bilhões de reais em 15 de março de 2022 na oitava reunião pública ordinária a Light da diretoria da ANEL a Light teve sua revisão tarifária periódica de 2022 aprovada pelo colegiado de acordo com a resolução homologatória número 3014 de 2022 o efeito médio percebido pelos consumidores foi de 14,68% em 7 de junho de 2022 o projeto de lei número 1280 de 2022 que altera a lei 9.427 de 1996 a lei de criação da própria ANEL para disciplinar a devolução de valores de tributos recebidos recolhidos a maior pelas prestadoras do serviço público de distribuição de energia elétrica foi aprovado pela Câmara dos Deputados e encaminhada a sanção presidencial em 8 de junho de 2022 por meio do ofício circular número 170 a superintendência de fiscalização econômica e financeira SFF encaminhou solicitação de atualização de informações sobre os créditos tributários decorrente de processos judiciais que versam sobre a exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS PASEP e da COFINS para todas as concessionárias distribuidoras de energia elétrica que já haviam passado pelo processo tarifário ao longo de 2022 processo tarifário aqui o processo de revisão ou reajuste tarifário em 15 de junho de 2022 e em 27 de junho de 2022 por meio das correspondências 10 e 12 a Light encaminhou as informações solicitadas em 27 de junho de 2022 o projeto de lei número 1280 de 2022 foi sancionado de modo que no dia seguinte a lei 14.385 foi publicada no Diário Oficial da União em 4 de julho de 2022 na 26ª sessão de sorteio público ordinário o processo foi distribuído a minha relatoria em 4 e 8 de julho de 2022 foram feitas interações entre a SGT e a empresa por meio do correio eletrônico nos quais foram encaminhados pela concessionária no caso a Light os valores a serem utilizados na revisão tarifária extraordinária em função da lei citada em 7 de julho de 2022 foi realizada a reunião a pedido da empresa para tratar do presente processo com a minha participação da minha assessoria e dos superintendentes da SGT e da SFF os representantes da Light fizeram a apresentação sobre a situação financeira da empresa e solicitaram que a RTE fosse realizada apenas após a instalação de consulta pública em 8 de julho de 2022 por meio da nota técnica número 117 a superintendência de gestão tarifária SGT e a SFF apresentaram análise do resultado da revisão tarifária extraordinária da empresa da empresa Light a vigorar a partir de 13 de julho de 2022 calculado em conformidade com o disposto na lei 14.385 em 8 de julho de 2022 minha assessoria recebeu mais uma vez a empresa para tirar dúvidas quanto ao presente processo na mesma data a concessionária ajuizou o mandado de segurança número 104 3306 e os demais números aqui postos no voto na qual requereu a concessão de medida liminar para aspas obstar a deliberação do processo administrativo o número de referência sobre a revisão tarifária extraordinária da Light em função da lei 14.385 até decisão definitiva de mérito neste mandado de segurança ou subsidiariamente até que seja cumprido o devido processo legal administrativo em especial observância do artigo 4º parágrafo 3º da lei 9427 de 96 com realização de audiência pública com período de contribuições de pelo menos 30 dias a irregular a completa instrução do processo com respeito ao contraditório em 9 de julho de 2022 o juízo da 6ª vara federal da sessão judiciária do Distrito Federal proferiu decisão no sentido de indeferir o pedido deliminário em 11 de julho de 2022 por meio da carta ou da carta R016 a Light solicitou a retirada do presente processo da pauta da 25ª reunião pública ordinária que foi realizada em 12 de julho de 2022 na mesma data a empresa entrou com agravo de instrumento no Tribunal Regional Federal da 1ª Região com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal contra a decisão proferida pelo juízo da 6ª vara federal da sessão judiciária do Distrito Federal a liminar foi deferida conforme decisão proferida pelo Tribunal Regional Federal da 1ª Região no sentido de abre aspas determinar a retirada da pauta do processo administrativo número citado aqui sobre a revisão tarifária extraordinária da Light em função da lei 14.385 de 2022 da 25ª reunião pública ordinária de 2022 até julgamento deste recurso pelo colegiado ou até que seja cumprido o procedimento previsto no artigo 4º parágrafo 3º da lei 9427 de 1996 prevalecendo o que ocorrer primeiro anel anel ajuizou o pedido de suspensão de eliminar da eliminar dessa eliminar perante a presidência do Tribunal do Superior Tribunal de Justiça no entanto a ministra presidente não conheceu o pedido formulado pela anel concomitantemente com a ação juizada no Distrito Federal a Light também ajuizou a ação na 29ª Vara Federal do Rio de Janeiro onde obteve decisão que determina que na 25ª Reunião Pública Ordinária de 2022 marcada para hoje 12 de setembro de 2022 aqui eu estou lendo a decisão que foi proferida início às 9 horas a anel se abstenha de efetuar qualquer deliberação em relação a Light no processo administrativo referente a revisão tarifária extraordinária com fundamento na lei 14.385 já citada contra essa decisão a anel impetrou o agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo e em 25 de julho de 2022 o juízo do Tribunal Regional Federal da 2ª Região concedeu o efeito suspensivo requerido pela ANEL a fim de determinar a suspensão dos efeitos da decisão agravada proferida nos autos da ação com o número citado aqui até pronunciamento final da oitava turma especializada a oitava turma do TRF da 1ª Região deu parcial provimento ao agravo de instrumento nos seguintes termos entre aspas ante o exposto dou parcial provimento ao agravo de instrumento a fim de determinar a fim de determinar o cumprimento do procedimento previsto a fim de determinar o cumprimento do procedimento previsto no artigo 4º parágrafo 3º da lei 9427 de 96 antes da deliberação acerca da revisão tarifária extraordinária da light em função da lei número 14.385 de 22 tornando definitiva a medida liminar deferida nestes autos é o relatório procurador Eduardo Ramal bom senhor diretores acho que o relatório do diretor relator já foi bem exaustivo até parabenizo aqui pelo detalhamento que foi feito em relação a esse caso só alguns esclarecimentos a gente tem aqui o tema que está sendo discutido a devolução daqueles créditos que são habilitados pelas distribuidoras em razão da exclusão do ICMS da base de cauda do PIS-COFINS então todas as distribuidoras elas a grande maioria não posso afirmar todas mas a grande maioria elas ajuizaram ações judiciais e obtiveram êxito em razão da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que deu provimento à tese de que o ICMS não pode ser incluído na base de cálculo do PIS-COFINS e aí essa lei 13.14.385 reconhecendo essa situação ela determinou que fosse feita a devolução desses valores aos consumidores e a ANEL amparada por um posicionamento da procuradoria entendeu que não era necessária a instauração de consulta pública para efetuar essa devolução até porque não havia margem de escrituralidade para a decisão uma vez que a própria lei já dava o comando para a devolução então não havia o que ser discutido o que escolhas a serem tomadas dentro dessa consulta pública e também o entendimento que a consulta pública não é o momento nem o lugar adequado para você oportunizar a contraditória para a defesa isso aí é dentro de um processo ali é para você colher subsídios para que você tome uma decisão num ou no outro sentido então a ANEL ela reafirma esse entendimento só que a gente tem a questão do judiciário que teve outro posicionamento ela teve outro entendimento entendendo que seria necessário para o caso exclusivamente da Light isso tem que ser bem ressaltado só por causa da Light porque ela judicializou que seria necessária a instauração dessa consulta pública nos termos do artigo 4 parágrafo 3 da 9.427 então apesar da gente ter um posicionamento contrário e essa decisão ainda ser suscetível de recurso eu acho que o timing aqui para o benefício do consumidor realmente é cumprir a decisão agora não insistir nessa tese no juízo porque a gente não sabe quando que vai ter essa decisão definitiva e isso aí pode atrasar ainda mais o benefício que o consumidor ele está esperando com a progumação dessa lei 14.385 então é preferível nesse momento a Nel acatar a decisão da justiça pelo que foi detalhado aqui a Nel buscou em todas as instâncias reverter essa decisão infelizmente nós não conseguimos o que vige hoje essa decisão que determina que antes da realização da RTE seja aberta a consulta pública então hoje para o consumidor considerando o tempo a melhor medida realmente é a abertura da CP e o cumprimento da decisão que foi proferida no agravo de instrumento trata-se de abertura de consulta pública para receber contribuições da sociedade acerca da revisão tarifária extraordinária da Light em decorrência da publicação da lei 14.385 de 2022 que disciplina a devolução de valores de tributos recolhidos a maior pelas prestadoras do serviço público de distribuição de energia elétrica conforme relatado a oitava turma do TRF da primeira região decidiu determinar o cumprimento do procedimento previsto no artigo 4º parágrafo 3º da lei 9427 de 96 antes da deliberação acerca da revisão tarifária extraordinária da Light em função da lei 14.385 de 2022 tornando definitiva a medida liminar definida nestes aulas assim a ANEL está obrigada por força da decisão judicial proferida em favor da Light a realizar consulta pública previamente a deliberação de mérito do processo 48.500 006031 2022 traço 83 que trata da revisão tarifária extraordinária da Light em função da lei 14.385 de 22 apesar de a ANEL refutar com veemência da mesma forma que fez procurador Eduardo Ramalho as alegações da Light de que seria necessária consulta pública como condição para a RTE de que trata a lei 14.385 e de que a consulta pública se prestaria a preservar o contraditório com a Light deve-se observar estrito cumprimento da decisão judicial e aqui enfatizo que a consulta pública ela não é não tem por objeto o contraditório e a ampla defesa ela se dá em outra em outro em outro tipo de processo ou de procedimento a consulta pública para colher contribuições da sociedade assim ainda que se entenda como procedimento ineficaz para o caso concreto a ANEL não possui alternativa se não instaurar a consulta pública para que se discuta nos limites da lei os termos da RTE em questão antes de passar a análise do cálculo da RTE propriamente dita importante relembrar o histórico do assunto e o motivo de termos chegado a esta decisão em 2 de outubro de 2017 foi publicado o acórdão relativo ao julgamento do plenário do Supremo Tribunal Federal do recurso extraordinário número 574 706 PR em sede de repercussão geral no acórdão acolhido de relatoria da ministra Carmen Lúcia ficou consignado com fundamento no princípio da não cumulatividade a obrigatoriedade da Fazenda Nacional de excluir o ICMS da base de cálculo do PIS-Cofins e do PIS-PASEP e da Cofins no setor elétrico diversas são as ações judiciais que pleitem o reconhecimento da tese já consolidada pela Suprema Corte tendo como ré a Fazenda Nacional mesmo antes da decisão da Corte transitaram em julgado sentenças com mérito de mesmo efeito de tal forma que assim foram resgatados créditos dos tributos PIS-Cofins PIS-PASEP e Cofins recolhidos em montante superior ao que agora se tem como devido em nove de fevereiro de 2021 na quarta reunião pública ordinária a diretoria da ANEL decidiu pela abertura de consulta pública número 5 barra 2021 no âmbito do processo 48.500 001747 de 2020 visando a regulamentação da metodologia de devolução aos consumidores dos valores auferidos pelas distribuidoras de energia elétrica decorrentes dos processos judiciais que versam sobre a exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS-Cofins em 7 de junho de 2022 o projeto de lei 1280 de 22 que altera a lei 9427 de 96 para disciplinar devolução de valores de tributos recolhidos a maior pelas prestadoras do serviço público de distribuição de energia elétrica foi aprovado pela Câmara dos Deputados encaminhado a sanção presidencial como informado nos fatos no relatório deste voto em 27 de junho de 2022 a lei 14.385 alterou a lei 9.427 de 26 de dezembro de 1996 para disciplinar a devolução de valores de tributos recolhidos a maior pelas prestadoras do serviço público de distribuição de energia elétrica essa lei atribuiu mais uma competência anel ao inserir na lei 9427 o inciso 22 no artigo terceiro como a seguir com o seguinte teor promover promover de ofício a destinação integral em proveito dos usuários de serviços públicos afetados na respectiva área de concessão ou permissão dos valores objeto de repetição de indébito pelas distribuidoras de energia elétrica em razão de recolhimento maior por ocasião das alterações normativas ou de decisões administrativas ou judiciais que impliquem redução de quaisquer tributos ressalvados os incidentes sobre a renda e o lucro além de atribuir a competência acima citada a lei 14.385 de 2022 ao inserir o artigo terceiro b na lei 9427 estabeleceu no parágrafo sexto a seguinte determinação a anel a anel promoverá a revisão tarifária extraordinária com vistas a efetuar exclusivamente a destinação de que trata o caput referente às decisões judiciais anteriores à entrada em vigor deste artigo parágrafo sétimo o disposto no parágrafo sexto deste artigo aplica-se às distribuidoras de energia elétrica cujos últimos processos tarifários tenham sido homologados a partir de janeiro de 2022 nesta situação se encontra a light que em 15 de março de 2022 teve sua revisão tarifária periódica aprovada pela diretoria da ANEL e materializada na resolução homologatória número 3014 de 2022 desta forma conforme informado pelas áreas técnicas no caso ASGT e ASFF na nota técnica número 117 de 2022 a revisão tarifária extraordinária da light conduz a um efeito médio nas tarifas a ser percebido pelos consumidores de menos 5,89% sendo de menos 5,68% em média para os consumidores conectados na alta tensão e de menos 6% em média para os consumidores conectados na baixa tensão a tabela 1 do voto reproduz exatamente esses números na tabela 2 verifica-se os valores referentes aos créditos de piscofins considerados originalmente no processo tarifário da distribuidora e os valores considerados para a atual RTE a revisão tarifária extraordinária então aqui nós temos o piscofins na revisão tarifária original 1 bilhão e 50 milhões de reais e o valor disponível é de 980 aproximadamente 989 milhões de reais e a previsão para 12 meses de 857 milhões de reais aproximadamente então nós estamos falando de somados os valores o valor disponível mais a previsão de 12 meses nós estamos falando de uma cifra equivalente a aproximadamente 1 bilhão e 800 milhões de reais oportuno ressaltar que os valores disponíveis e de previsão utilizados pelas áreas técnicas que conduziram ao efeito médio que está discriminado nessa tabela que eu acabei de mencionar foram encaminhados pela própria light em junho de 2022 vou aqui repetir foram encaminhados pela própria light em junho em julho perdão de 2022 e os ajustes decorrentes das diferentes das decorrentes das diferenças entre os valores realizados e projetados serão feitos a partir do reajuste de 2023 os valores relacionados na tabela que eu citei em cumprimento aos termos da lei observaram primeiro a devolução nos processos tarifários das distribuidoras e segundo a destinação integral dos valores dos créditos aos consumidores de energia elétrica para tanto foram considerados o valor total do crédito utilizado em compensação até a data base do processo tarifário os valores dos créditos a serem compensados até o processo tarifário subsequente descontando-se os tributos incidentes e os valores repassados pelas distribuidoras de energia elétrica diretamente aos consumidores em virtude de decisões administrativas ou judiciais e eventuais valores que tenham sido revertidos em processos tarifários anteriores a 2022 nos termos do despacho número 361 de 2021 especialmente quanto aos tributos incidentes devem ser considerados os tributos recolhidos até a data base do processo tarifário em carta a concessionária informou que não houve recolhimento de tributos destaca-se que os valores foram atualizados pela SELIC até a data base do processo tarifário e estão sujeitos à fiscalização da ANEL com a alteração da tarifa da distribuidora se faz necessário a atualização dos valores dos subsídios tarifários a tabela a seguir apresenta o valor mensal a ser repassado pela CCE a distribuidora no período de competência de julho de 2022 a janeiro de 2023 até o décimo dia útil do mês subsequente então essa tabela é a tabela 3 na fundamentação do voto estão colocados estão colocados aí os valores que devem ser repassados pela CCE para a distribuidora light passo então ao dispositivo diante do exposto do que consta do processo e o que consta do processo número 48.500-006031-2022-83 e em estrito cumprimento a decisão proferida pela oitava turma do TRF da primeira região no agravo de instrumento com o número citado aqui no dispositivo voto por instaurar consulta pública entre 13 de outubro e 28 de novembro de 2022 para colher subsídios e informações para aprimorar a proposta referente à revisão tarifária periódica de 2022 da Light Serviços de Eletricidade SA constante da nota técnica número 117 assinada em conjunto pela SGT e pela SFF e antes de passar a discussão faço aqui referência também que essa consulta pública está sendo proposta a abertura de consulta pública por 45 dias em que pese o judiciário ter estabelecido que não menos de 30 dias nós poderíamos até ficar nos 30 dias mas estamos seguindo aqui a própria a própria o próprio dispositivo legal e abrindo a consulta pública no prazo de 45 dias para dar mais oportunidade para que a sociedade possa se manifestar é o voto em discussão em votação acompanha o relator eu também acompanho o relator por unanimidade dos presentes declaro que a diretoria da ANEL decidiu em estrito cumprimento a decisão proferida pela oitava turma do TRF da primeira região no agravo de instrumento número citado voto decidiu por instaurar consulta pública entre 13 de outubro e 28 de novembro de 2022 para colher subsídios e informações para aprimorar a proposta referente a revisão tarifária periódica de 2022 ao lado de serviços de eletricidade SA constante da nota técnica 117 da SGT e da SFF e aqui eu também antes de passar para o próximo item faço aqui uma referência e meus cumprimentos aqui as equipes da SFF e aqui está presente a superintendente Camila e ex-diretora geral da ANEL e o superintendente Davi da SGT e também Francisco e a equipe e suas equipes então parabenizo aí pela pela qualidade do voto que também foi ressaltado aqui pelo procurador Eduardo Ramalho então eu passo agora ao secretário geral para apregoar o próximo item secretário Daniel Dana item 2 processo 48500 004858 2021 71 reconhecimento das situações de restrição de operação por constrangido de usinas eólicas com garantia física disponível para contratação no ambiente de contratação livre o ACL diretor relator Fernando Luiz Mosna Ferreira da Silva foram protocolados diversos pedidos de reconhecimento das situações de restrição de operação por constrangido de usinas eólicas com garantia física disponível para contratação no ambiente de contratação livre o ACL em 5 de outubro de 2021 a SRG analisou os referidos pleitos por meio da nota técnica número 113 de 2021 na sessão de sorteio público ordinário número 40 de 2021 realizada em 13 de outubro de 2021 o processo foi sorteado da relatoria do diretor Efraim Pereira da Cruz em virtude do término do mandato do então relator na sessão de sorteio público ordinário número 33 de 2022 de 22 de agosto de 2022 o processo foi redistribuído à minha relatoria em 28 de setembro de 2022 em resposta ao memorando número 270 de 2022 a Procuradoria Federal juntar a lei emitiu a nota jurídica número 17 de 2022 relatado no que interessa passa a decidir procurador Eduardo Ramalho Bom, senhores diretores a Procuradoria já exarou um parecer bastante exauriente nesse caso o parecer 42 de 2021 que subsidiou a tomada de decisão da ANEL em relação à norma do Constrain-Off e naquela ocasião já havia uma discussão sobre aqueles pedidos que estavam represados especialmente esses pedidos de usinas com garantia física disponível no ACL ocorrido no período de dezembro de 2017 a setembro de 2021 e a discussão era se essa norma deveria ou não se aplicar para esses pedidos represados e na ocasião já naquela ocasião a Procuradoria dizia que não que os precedentes que já tinham sido proferidos pela ANEL já tinham sido decididos pela ANEL no caso a caso antes da edição da norma eles não se aplicavam às usinas com garantia física disponível no ACL então não haveria essa necessidade da resolução retroagir e até a Procuradoria naquela ocasião disse que não faria sentido fazer essa retroação por isso e a diretoria também já teve oportunidade de decidir isso por meio do despacho 1095 indefinindo esses pedidos de pagamento de Constrain-Off relativo à parcela de energia comercializada no ACL então sendo assim por meio da nota 17-2022 a Procuradoria reiterou os termos do parecer 42 e entendeu que não seria o caso de reconhecer o pagamento de Constrain-Off para essas usinas com parcela de garantia física disponível no ACL relator trata-se de análise de pedidos de reconhecimento das situações de restrição e operação por Constrain-Off de usinas eólicas com garantia física disponível para contratação no ambiente de contratação livre inicialmente cumpre destacar que a resolução normativa número 927 de 2021 consolidada sem alteração de mérito por meio da resolução normativa 1030 de 2022 estabeleceu os procedimentos e critérios para apuração e pagamento de restrição de operação por Constrain-Off de usinas eléctricas conforme detalhado na nota técnica 113 de 2021 da SRG a resolução normativa 927 de 2021 segregou a apuração dos eventos de Constrain-Off em dois blocos a saber a eventos anteriores a outubro de 2021 a apuração deve ser limitada aos contratos de energia de reserva e contratos de comercialização de energia no ambiente regulado que são passíveis de apuração dos montantes de energia não fornecida em FDT nos termos das regras de comercialização oriundos de eventos provocados por restrições elétricas razão de indisponibilidade externa e razão de atendimento a requisitos de confiabilidade elétrica em instalações externas as respectivas usinas eólicas independentemente da duração do evento eventos a partir de outubro de 2021 a apuração deve ocorrer tanto para usinas objeto de contratos no ambiente de contratação regulada quanto no ambiente de contratação livre e os pagamentos por eventos de restrição de operação por constraint off das usinas eólicas devem ocorrer apenas para aqueles classificados como razão de indisponibilidade externa em que a soma dos tempos acumulados desde o início do ano civil superar 78 horas nesse sentido visto que a resolução normativa 927 2021 atende ao pleito dos agentes para eventos ocorridos após o sétimo mês de sua publicação o que se discute no processo em tela é a extensão da apuração das situações de restrição de operação por constraint off de usinas eólicas com garantia física disponível na CL para casos concretos anteriores a outubro de 2021 visto posto discorro aqui a seguir acerca da linha do tempo com os principais marcos do tratamento dado ao tema pela ANEL em 5 de dezembro de 2014 na 15ª reunião pública extraordinária a diretoria da ANEL deliberou pela aprovação das regras de comercialização versão janeiro de 2015 em que se previu nos módulos de receita de venda de CCAR e de contratação de energia de reserva a possibilidade de reconhecimento de casos de constraint off no âmbito dos contratos regulados o tratamento dado consistia na atenuação dos ressarcimentos contratuais devidos valendo-se dos acrônimos FDT das regras utilizados para a contabilização da energia não fornecida por usinas aptas decorrente do atraso da entrada em operação comercial das instalações de transmissão e distribuição portanto a ANEL decidiu ampliar por analogia o conceito de energia não fornecida por atraso da transmissão e distribuição previsto nos contratos regulados também para os cenários de restrição da operação por constrindo off que afetassem esses contratos na oportunidade o voto do diretor relator apresentou ainda a recomendação da extinta superintendência de estudos do mercado para que os casos no ambiente livre pudessem ser operacionalizados por meio de mecanismo auxiliar de cálculo sem contudo inserir tal tratamento nos cadernos das regras de comercialização aprovados por meio da resolução normativa número 637 de 2014 a esse respeito esclareço que o MAC é um artifício que não se confunde com as regras de comercialização e que é utilizado pela CCE unicamente para atender a comandos excepcionais da ANEL e outros como determinações judiciais ocorre que desde então a diretoria da ANEL adotou o entendimento de não acatar pleitos para o pagamento de constrindo off para usinas na CL anteriores à resolução normativa 927 de 2021 como no despacho ANEL 1095 de abril de 2021 eu vou ler apenas o texto destacado em negrito negar o pedido de ressarcimento por operação e restrição por constrindo off relativo à parcela de energia comercializada no ambiente de contratação livre sobre esse aspecto destaco minha concordância com o referido entendimento em especial em virtude de que o pagamento dos eventos de restrição no âmbito dos contratos regulados era realizado exclusivamente pelos consumidores cativos ao passo que para eventos do ambiente de contratação livre caso realizado por meio de encargos de serviço de sistema o pagamento seria suportado por todos os consumidores cativos e livres dada a forma de rateio do ISS o que por sua vez se mostraria desequilibrado ao consumidor cativo considerando espécie de subsídio entre os ambientes de contratação destaco destaco ainda que a adequada alocação de custos foi endereçada por meio da resolução normativa 927 2021 que previu o pagamento de todos os eventos de constrain do off por meio de ISS independente do ambiente de contratação dos empreendimentos resultado de uma consulta pública com ampla participação dos agentes conforme apresentado na nota técnica número 113 de 2021 da SRG a extensão da apuração das situações de restrição de operação por constrain do off de usinas eólicas com garantia física disponível no ACL para casos concretos anteriores a outubro de 2021 foi objeto do parecer número 42 de 2021 da procuradoria da ANEL em resposta à consulta da minha assessoria acerca da utilização do referido parecer com vistas à deliberação do processo em tela a PF ANEL emitiu a nota jurídica 17 de 2022 eu deixo de ler o extrato porque já foi objeto de manifestação do procurador-geral portanto dada a manifestação da procuradora da ANEL os argumentos apresentados pela SRG e o entendimento adotado pela ANEL entendo incabível o pedido de ressarcimento por constrain do off relativo à parcela de energia comercializada no ambiente de contratação livre a CL dispositivo diante do exposto considerando o que consta do processo número 48500 004858 2021 2171 voto por conhecer e no mérito negar provimento aos pedidos que constam do anexo 1 da nota técnica número 113 de 2021 da SRG e do memorando número 44 de 2022 da SRG com vistas ao reconhecimento das situações de restrição de operação por constrain do off de usinas eólicas com garantia física disponível para a contratação no ambiente de contratação livre a CL em discussão aqui só uma observação diretor Fernando aqui nós essa decisão ela alcança todos os pedidos que estão em tramitação na agência é isso? isso cerca de 500 600 pedidos ok então aqui é uma decisão que alcança todos esses essa quantidade grande né 500 a 600 e estão descritos no anexo 1 da nota técnica 113 de 2021 ok alguma outra observação? em votação? eu acompanho o relator eu acompanho o voto do relator e declaro que só um minuto que a diretoria por unanimidade dos presentes decidiu por conhecer e no mérito negar provimento aos pedidos que constam no anexo 1 da nota técnica 113 de 2021 da SRG e do memorando 44 de 22 da SRG também com vistas ao reconhecimento das situações de restrição de operação por consta de usinas eólicas com garantia física disponível para contratação no ambiente de contratação livre o ACL e antes de chamar o próximo item também quero fazer uma referência aqui especial ao a SRG que se debruçou sobre esse processo estamos falando de uma quantidade muito grande de processos e aqui estão presentes ainda o superintendente Felipe Calabria e as servidoras Fabiana e Luciana então quero aqui agradecer e cumprimentar a parabenizar a área técnica pela instrução desse processo Diretor Elvio além de cumprimentar o trabalho da SRG eu gostaria de novamente destacar o trabalho do Beni que é mais um voto que ele trouxe hoje para a nossa reunião o Beni ele está quase pedindo música aqui vou solicitar ao secretário-geral Daniel Dana por favor que enuncie o próximo item item 4 processo 48500 006080 2022-16 proposta de abertura de consulta pública com vistas a colher subsídios e informações adicionais para o estabelecimento de procedimentos e critérios para apuração e pagamento em restrição de operação por constrênado de centrais geradoras fotovoltaicas ou FVs diretor-relator Ricardo Lavorato Tille a Associação Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica Absolar mediante ofício de 14 de abril de 2022 apresentou uma síntese de problemas identificados pelo setor solar fotovoltaico brasileiro com relação às atuais condições de operação das centrais geradoras fotovoltaico ou FVs mais especificamente decorrente do desligamento de cargas verificada em 2019 e 2020 e solicitou o tratamento desses pleitos por parte da ANEL em resposta a superintendência de regulação do serviço de geração SRG informou que naquele momento a regulação do constrante OFF de usina eólica estava em instrução por parte da ANEL e o tratamento regulatório para o constrante OFF da USOFV previsto na agenda regulatória de 2020 e 2021 da ANEL como indicativo aproveitaria esse aprendizado a importância do tema foi resultado pela BISOLAR que solicitou abertura de consulta pública ainda em 2021 dando o aumento considerável a restrição de geração desse tipo de usina dado o aumento considerável de restrição de geração dessas usinas importante importa destacar que consta da agência regulatória da ANEL para o BN 2022-2023 aprovada portaria 6705 de 2021 item 40 atividade regulamentar o constrante de óbito de central geradoras fotovoltaicas além disso no âmbito do processo 48.500 10.56 de 2020 que analisou os pedidos de constrante de óbito da usina fotovoltaica de 24 de maio de 2022 a diretoria coletizada decidiu mediante despacho 1407 conhecer dos requerimentos administrativos para reconhecimento das situações de restrições operativas para o constrante de óbito nas centrais geradoras fotovoltaicas com o FVS protocolar da ANEL e no mérito da parcial provimento no sentido de reconhecer os direitos montantes de constrante de óbito para restrição elétrica exclusivamente no ambiente de contratação regular da ACR os quais não poderão superar o montante mínimo para tornar nulo o ressarcimento previsto dos contratos determinar a superintendente de regulação do serviço de geração SG SRG que no prazo de 15 dias submeta a metodologia provisória para avaliação da diretoria para o cálculo de montante constrante da USUF Vias reconhecidos em 1 a ser utilizada até a metodologia definitiva seja definida pela agência determinar a Câmara de Comercialização de Energia Elétrica CCE que após a ANEL aprovar a metodologia provisória para o cálculo de constrante de óbito das UFV estabeleça e publique cronogramo para reprocessamento com o uso dessa metodologia do ressarcimento já efetuado pelos UFVs e determinar a recontabilização dos valores dos constrante de óbito das UFVs na CCE realizados com base na metodologia provisória quando a ANEL definia a metodologia definitiva em 21 de junho de 2022 na 22ª sessão pública ordinária da diretoria a diretoria decidiu definir com metodologia provisória o cálculo de constrante de uma constante no despacho 1407 de 2022 a utilização da potência instalada da UFV proporcional ao montante de garantia física negociada no ambiente de contratação regulada multiplicada pelo período de restrição subtraída de eventual geração da UFV no período área técnica em análise consubstanciada na nota técnica 81 de 2022 SRG ANEL de 30 de junho de 2022 em análise também de impacto regulatório AIR 02 de 2022 submeteu à diretoria e colégia da proposta de abertura de consulta pública com visto a obter subsídio para a elaboração da normativa que vem estabelecer procedimentos e critério para apuração e pagamento de restrições operativas constante de UFV ato contínuo em 4 de julho de 2022 o processo foi sorteado à minha relatoria é o que se impõe a relatar procuradoria procuradoria senhor diretor isso aqui é uma proposta de regulamentação de pagamento de consignórios para usinas fotovoltaicas até pela fase inicial a procuradoria não foi consultada mas eventualmente pode surgir alguma questão jurídica no âmbito da consulta pública sendo assim a procuradoria vai se pronunciar apenas pela observância do rito e opina pela abertura de consulta pública nos termos do artigo 4 parágrafo 3 da lei 9427 e artigo 9 da lei 13.848 de 2019 relator aqui eu eu há uma apresentação técnica da SIRG eu acho que quem vai pedir música hoje é o Felipe Calabra que já está na terceira apresentação dele eu acho que quem vai fazer é a Luciana e já de antemão mais uma vez agradecendo os processos passados e esse pelo excelente trabalho feito pela SIRG que o superintendente não se encontra que está de férias mas deixo aqui também me agradecendo ao Alessandro Catarino pela participação dele no processo e peço ao Luciano que faça a apresentação por favor bom dia a todos eu vou apresentar então a proposta de regulamentação do Construindo-Off de Centrar Geradoras Solares Fotovoltaicas Primeiramente cabe salientar que essa proposta ela está em acordo com a resolução 927 que foi a resolução de regulamentação das usinas eólicas então tem alguns algumas alterações só de caráter por conta da fonte mesmo mas assim basicamente a proposta para após a publicação da norma é basicamente a mesma como é que então a gente está propondo a abertura de consulta pública como o diretor relatou falou e seria então válido aqui para o ACR para o ACL para o futuro quer dizer a partir da publicação da validade da norma seria para esses dois ambientes como nas eólicas também aqui seria então que tipos de operação que tipos de usina que seriam abrangidas seriam tipo dois um dois 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 três não há controle do ANS então a gente retirou esse tipo de usina com relação a referência do montante de energia não fornecida que seria a linha de base de quanto seria a geração frustrada para fazer esse cálculo da geração frustrada teríamos então a curva que seria elaborada pelo ANS com base nos dados solarimétricos, no caso aqui não é anemométricos, como a banda eólica, e também a apresentação das disponibilidades de potência. Essa qualidade desses dados, a forma de envio para o INS será definida em processamento de rede, posteriormente, e essa curva será atualizada anualmente pelo INS. Com relação aos motivos para esses eventos de Construindo Off, nós identificamos três motivos, o primeiro deles seria de indisponibilidade externa, que seria a disponibilidade das linhas de transmissão, transformadores, disjuntores, instalações e subestações em geral. Nesse caso, a gente criou uma franquia de 29 horas e 30 minutos por ano, que foi calculada com base na disponibilidade das funções de transmissão dos últimos cinco anos. Essas disponibilidades foram obtidas no relatório de análise estatística de disponibilidades programadas e não programadas do INS. Então, isso seria o total de horas que ele teria como risco ordinário de ter previsto no negócio do agente. Então, a gente teria que prever esse risco inicialmente até 29 horas e 30 minutos. Aqui, a solar é metade, basicamente, do valor da eólica, porque ela geraria somente 12 horas por dia. Isso foi um cálculo aproximado com base nas eólicas também. E, a partir, então, dessa franquia, teríamos esse risco extraordinário, que poderia ser objeto de ressarcimento por Construindo Off. Com relação aos outros eventos de Construindo Off, como razão de atendimento a requisitos de confiabilidade elétrica, que aí teríamos, por exemplo, atendimento de limite de linha, carregamento de equipamentos, requisitos de estabilidade dinâmica. Isso aqui não foi considerado para fins de ressarcimento por Construindo Off, por ser um risco ordinário também. E também a razão energética, que seria o balanço entre carga e geração, quando na geração ultrapassa a carga. Então, nesse caso, também seria considerado o risco ordinário. Além disso, também, todas as restrições constantes do parecer de acesso também serão consideradas o risco ordinário na proposta. Aqui seria o risco extraordinário. Aqui, então, vou falar da forma de compensação desse Construindo Off. Então, como eu falei, seria somente para a razão de disponibilidade externa, com risco extraordinário, quer dizer, acima de 29 horas e 100 minutos por ano. E, a depender do ambiente, a gente muda esse pagamento. Então, para o ACL, seria o pagamento por SS ao gerador, que seria o principal impactado no processo. E, pelo perfil consumo local do SIM, dependendo da restrição onde foi. Se foi no local ou foi sistêmica. E a valoração é feita pela PLD, dessa energia não fornecida. A mesma coisa do ACR, por quantidade. Então, vale a mesma regra, o pagamento do ISS. Com relação ao ACR, por disponibilidade, tem uma diferença. Que teríamos, primeiro, o pagamento do ISS não ao gerador, mas sim ao consumidor, que é o principal impactado nesse caso. E a atenuação do ressarcimento para o gerador. A atenuação seria valorada a energia não fornecida no contrato, estabelecido no contrato. Então, o valor da energia que está no contrato. E o ISS seria também a PLD. Agora, com relação aos casos passados, que o diretor já leu esse dispositivo aqui no voto, só enfatizando, então, que foi decidido que, para esses casos anteriores, a edição da norma, seria somente, exclusivamente para o ambiente de contratação regulado, no provimento, e que foi estabelecida, então, a metodologia provisória, por determinação da diretoria. Então, foi aprovado por meio desse despacho, 1668. E, depois, será feita a recontabilização desses valores quando houver, então, a metodologia definitiva. Então, foi o que a gente propõe, então, que seria inserido, além dessas regras para o futuro, essa regra de, essa metodologia definitiva em artigo específico na resolução. E, além disso, um artigo que defina pelo não reconhecimento dessas situações de Construindo-Off para o ACL. Era isso. Obrigada. Obrigado mais uma vez, Luciana. Eu queria tecer alguns comentários aqui. É importante, doutor Elvio e doutor Fernando, o aprendizado que tivemos na matéria de Construindo-Off com as eólicas. Por semelhanças inerentes, são bastante parecidos com alguma especificidade. Outro ponto importante aqui é que, por zelo, a gente está trazendo na consulta pública que não será contemplado o ACL retroativo. Por zelo, porque a diretoria já se manifestou em uma decisão a respeito disso, mas é como uma forma de reforço da decisão que a diretoria Daniel tomou. E, colocado a clareza da apresentação da Luciana, eu solicito o Vênia para passar direto ao dispositivo. Diante do exposto, do que consta o processo 48.500.60.80.2022, voto por instalar a consulta pública no período de... Aqui, 47 dias, porque 45 terminaria num sábado, eu entendi melhor estender um pouco o processo. 47 dias entre o dia 13 de outubro e 28 de novembro de 2022, visando a colher subsídios e informações adicionais para colher subsídios e informações adicionais para estabelecer procedimentos e critérios para apuração e pagamento de restrições operativas por constância de off das centrais geradoras fotovotas com o FVs. É o voto. Em discussão? Em votação. Acompanhe o relator. Eu voto com o relator e declaro que a diretoria Daniel, por unanimidade, decidiu instaurar consulta pública no período de 47 dias, entre os dias 13 de outubro e 28 de novembro de 2022, visando colher subsídios e informações adicionais para colher subsídios e informações adicionais, está repetido aqui, depois nós vamos corrigir, para estabelecimento de procedimentos e critérios para apuração e pagamento de restrição de operação por Costa Anoff e das centrais geradoras fotovoltaicas, o FVs. Secretário Daniel Dana, por favor, próximo item. Último item da pauta. Tem 10. Processo 48.500.005595.2022.07. Verificação do cumprimento das cláusulas de eficiência na prestação do serviço de distribuição e na gestão econômica e financeira dos contratos de concessão de distribuição referentes ao ano de 2021. Diretor relator, Elvio Neves Guerra. Os contratos de concessão de distribuição de energia elétrica prorrogados com base no artigo 7º da Lei nº 12.783, de 11 de janeiro de 2013, e no decreto nº 8.461, de 2 de junho de 2015, possuem métricas de melhoria contínua na prestação dos serviços que devem ser avaliados pela ANEL. Essas métricas consistem em parâmetros que mensuram a eficiência na prestação do serviço de distribuição e na gestão econômica e financeira da concessão que devem ser alcançados ou superados pelas concessionárias ao longo dos cinco primeiros anos do contrato. A hipótese de descumprimento de qualquer uma das métricas por dois anos consecutivos ao longo dos cinco anos ou o descumprimento no quinto ano acarretará a abertura de processo visando a extinção da concessão. A partir da competência de 2016, a ANEL começou a avaliar anualmente o cumprimento dos itens de melhoria pelas distribuidoras que prorrogaram seus contratos de concessão, tendo sido aberto um processo administrativo específico para cada ano de análise. Em 13 de setembro de 2022, por meio da nota técnica nº 651, assinados em conjunto pela ESCT, pela SFE, repetindo aqui, pela Superintendência de Fiscalização Econômica e Financeira, a SFF, de Regulação de Serviços de Distribuição, SRD, de Fiscalização de Serviços de Eletricidade, SFE, e de Concessões, Permissões e Autorizações de Transmissão e Distribuição, a SCT, apresentaram a avaliação do cumprimento da eficiência na prestação do serviço de distribuição e da gestão econômica e financeira da concessão para o ano de 2021. Em 19 de setembro de 2022, na 37ª sessão de sorteio público ordinário, o processo foi distribuído na minha relatoria. Em 22 de setembro de 2022, a SFF produziu a nota técnica 179, que complementou o processo com a análise e apuração dos parâmetros mínimos de sustentabilidade econômica e financeira para o ano de 2021. É o relatório, procurador Eduardo Ramalho. Bom, senhores diretores, nesse caso não houve um pedido de parecer, mas até pelo assunto aqui que foi colocado na pauta, a gente já observa que é uma análise mais fática e técnica do que propriamente jurídica. Sendo assim, então, a procuradoria não vê uma questão jurídica a ser dirimida aqui nesse caso. Trata-se da análise realizada em conjunto pela SFF, SFE, SRD e SCT sobre o cumprimento das distribuidoras que prorrogaram seus contratos de concessão nos termos do artigo 7º da lei 12.783 de 2013 e do decreto 8.461 de 2015, das métricas para manutenção da concessão conforme descrito nos contratos de concessão. E aqui eu trago a cláusula 7º, 18º, que trata das condições de prorrogação, cláusula do contrato. O anexo 2 dos contratos de concessão trata das condições de prorrogação relativas à qualidade do serviço prestado e o anexo 3 trata da eficiência na gestão econômica e financeira. O cumprimento dessas duas condições no ano de 2021 é o objeto desse processo administrativo. Em termos de escopo, para as 22 das 25 distribuidoras que prorrogaram o contrato de concessão em 2015, o último ano de avaliação das duas condições de prorrogação dos contratos foi em 2020. Portanto, não há análise a ser realizada em 2021. As três distribuidoras restantes, Zênio Distribuição Goiás, Neo Energia Distribuição Brasília e Companhia Estadual de Distribuição de Energia Elétrica, no caso a Enel Goiás, a CEB Distribuição e a CE Distribuição. No caso da Enel Goiás, em virtude de sua desestatização com troca de controle e consequente assinatura de aditivo contratual, o período de avaliação de 2016 a 2020 se alterou para 2018 e 22, a 22, 2022. Assim, o ano de 2021 é o quarto ano da avaliação. Pelo mesmo motivo, a desestatização com troca de controle e assinatura de aditivo contratual, a CEB Distribuidor e a CEB Distribuição tiveram o período de avaliação modificado para 2021 a 2023 e 2022 a 2026, respectivamente. Assim, o ano de 2021 é o primeiro ano de análise da CEB Distribuição e a CEB terá sua análise a partir do próximo ano. De forma adicional, a Energisa Tocantins Distribuidora de Energia assinou em 2019 um novo aditivo prorrogando seu contrato de concessão, sendo 2021 o segundo dos cinco anos de avaliação da distribuidora. Assim, as distribuidoras que fazem parte do escopo de análise deste processo administrativo que trata da avaliação do cumprimento dos itens constantes nos anexos 1, 2 e 3 dos contratos de concessão para o ano de 2021 são Enel Goiás, CEB Distribuidora e a Energisa Tocantins. Nesta sessão, eu trato da eficiência na prestação do serviço de distribuição. O anexo 2 dos contratos de concessão de distribuição prorrogados dispõe sobre a eficiência na prestação do serviço de distribuição. E aqui eu trago parte do que consta no anexo 2, que trata das condições de prorrogação, relativamente à eficiência na prestação do serviço. E aqui eu destaco a subcláusula primeira, da cláusula primeira, serão avaliados os indicadores de DEC, no caso DEC, que é a duração equivalente de interrupção, o DEC-I, que é a duração equivalente de interrupção de origem interna por unidade consumidora, e o FEC-I, frequência equivalente de interrupção de origem interna por unidade consumidora. E a subcláusula quarta dessa mesma cláusula, trata do descumprimento do critério de eficiência com relação à qualidade do serviço prestado por dois anos consecutivos durante o período de avaliação, ou no ano de 2020, acarretará a extinção da concessão, nos termos da cláusula 12ª e 18ª. Parágrafo e o parágrafo único, que traz a condição de que será considerada como descumprimento do critério de eficiência com relação à qualidade do serviço prestado a violação do limite de pelo menos um dos indicadores de continuidade. Desta forma, a violação do limite do DEC-I e do limite do FEC-I, definidos no contrato, caracteriza o descumprimento do critério de eficiência com relação à qualidade do serviço prestado. A tabela 1 apresenta os valores apurados DEC-IF e FEC-I e os valores estabelecidos nos contratos para a SEB, a ENEL, Goiás e a Energiza Tocantins para o ano de 2021. Então, aqui estão nessa tabela, que consta do voto, quais são os valores desses indicadores para 2021. Aqui destaca-se a ENEL Goiás, que tem um limite que foi extrapolado em 2021 e as demais que estão dentro dos limites regulatórios. E aqui o próximo parágrafo da fundamentação trata exatamente desse ponto que eu acabei de mencionar. Na próxima sessão, eu trato da eficiência na gestão econômica e financeira. O anexo 3, os contratos de concessão de distribuição, prorrogados assim, dispõem sobre os limites relacionados à eficiência na gestão econômica e financeira. E aqui tem uma série de indicadores que são os que são utilizados para a verificação do cumprimento dos limites regulatórios para a ENEL Goiás, para a ENEL Giza Tocantins e para a SEB Distribuição. O lagida representa o lucro antes dos juros, impostos, depreciação e amortização. A QRR é a cota de reintegração regulatória ou despesa de depreciação regulatória e a dívida líquida, a dívida bruta deduzida dos ativos financeiros. Então, esse quadro ele traz exatamente essa relação aqui de indicadores traz exatamente essa situação. Agora sim, a tabela 2, a tabela 2 ela apresenta os valores apurados da dívida líquida, do lagida e da QRR, os critérios econômicos e financeiros e o valor realizado para o ano de 2021. Como se observa pelos resultados apresentados nessa tabela, as três distribuidoras cumpriram os limites estabelecidos nos respectivos contratos para 2021 em relação ao critério de eficiência relativo à gestão econômica e financeira. Na seção 2.3, trato dos parâmetros mínimos de sustentabilidade econômica e financeira. O anexo 3 dos contratos de concessão e de distribuição prorrogados descrevem também parâmetros mínimos de sustentabilidade econômica e financeira calculados da seguinte maneira. E aqui trago o que está no anexo 3. Os parâmetros mínimos de sustentabilidade econômica e financeira citados na subcláusula primeira da cláusula sétima ficam definidos para os primeiros cinco anos a contar do início do ano civil subsequente e de vigência do presente aditivo pela seguinte condição. Geração operacional de caixa menos investimentos de reposição menos juros da dívida tem que ser maior ou igual a zero. ao contrário dos dois critérios anteriores eficiência na prestação do serviço e na gestão econômica e financeira eventual descumprimento dos parâmetros mínimos de sustentabilidade econômica por dois anos consecutivos ou no quinto ano da assinatura do contrato não acarreta hipótese direta de caducidade da concessão assim esse descumprimento deve ser avaliado em conjunto com outros itens para motivar eventual necessidade de abertura de processo com essa finalidade finalidade de caducidade entretanto descumprimento dos parâmetros mínimos de sustentabilidade econômica e financeira impõe ao concessionário restrições para pagamento de proventos e de contratação com partes relacionadas que podem ser neutralizados por meio de aporte de capital de forma ordinária a SFF sempre informou aos concessionários por meio de ofício sobre eventuais descumprimentos desses parâmetros contudo para ofertar melhor segurança regulatória a partir do ano de competência de 2021 a SFF recomendou que a análise sobre eventuais descumprimentos desses parâmetros fosse submetida à diretoria da ANEL e publicada em ato administrativo desta forma em concordância com a recomendação da SFF estou submetendo nesse processo à diretoria ao colegiado a análise desses parâmetros para a avaliação a tabela 3 a seguir no voto e na tela apresenta os valores apurados da dívida líquida lagida e QRR e os resultados dos parâmetros para as distribuidoras em análise neste processo no caso SEB Nel Goiás e Energiza Tocantins a Energiza Tocantins e a SEB cumpriram os parâmetros cumpriram o parâmetro mínimo estabelecido nos respectivos contratos para 2021 a ANEL Goiás não cumpriu o parâmetro de 2021 e foi informada por meio do ofício número 209 de 2022 da SFF inclusive da possibilidade de neutralizar o descumprimento por meio de aporte de capital em manifestação a esse ofício a ANEL Goiás apresentou alguns tópicos que na avaliação dela deveriam ser considerados pela ANEL no cálculo do parâmetro e que levariam ao seu cumprimento tais como QRR a QRR calculada por meio da variação monetária do IGPM ao invés do IPCA dívida elevada decorrente do funding para os investimentos assumidos no termo de compromisso com o governo de Goiás lagida regulatório subdimensionado por não considerar ainda os investimentos realizados custos operacionais regulatórios ainda não repassados integralmente a tarifa efeito da geração distribuída sobre o faturamento e por último descasamento temporal segundo a concessionária das receitas irrecuperáveis entre o embutido na tarifa atual níveis de 2012 a 2013 e o definido na resolução normativa número 958 de 2021 que trata dos níveis de 2017 a 2020 além disso a Enel Goiás informou que não recebeu aporte de capital a SFF avaliou os tópicos manifestados pela Enel Goiás e concluiu com o que concordo que eles não podem ser considerados no cálculo do parâmetro uma vez que o contrato de concessão celebrado apresenta uma fórmula objetiva e sem margem para adição ou exclusão de eventos não contemplados no documento passo a sessão 2.4 tratando das conclusões na avaliação dos dois critérios para manutenção dos contratos de concessão prorrogados a Enel Goiás cumpriu o critério de eficiência relativa à gestão econômico-financeira porém não conseguiu cumprir o critério de eficiência relativa à qualidade do serviço prestado desta forma caso descumpra qualquer dos indicadores em 2022 estará sujeita ao início do processo que pode levar à caducidade da concessão já as distribuidoras SEB e Energiza Tocantins cumpriram ambos os limites estabelecidos a SEB e a Energiza Tocantins cumpriram também os limites estabelecidos como parâmetro mínimo de sustentabilidade econômico-financeira para o ano de 2021 contudo a Enel Goiás descumpriu esse parâmetro levando por consequência a limitação do pagamento de proventos e submissão a um regime restritivo de contratação com partes relacionadas registro pela importância que em 23 de setembro de 2022 o grupo Equatorial Energia SA publicou o fato relevante referente a compra da Enel Goiás sujeita a determinadas condições dentre elas a aprovação pela ANEL da operação e de um plano de transferência de controle que deverá demonstrar a viabilidade da troca do controle e o benefício dessa medida para adequação do serviço prestado entretanto pelo curto intervalo de tempo ainda até o presente momento a ANEL ainda não emitiu nenhum documento sobre a operação de troca de controle ou plano de transferência o que será feito assim que o relator desse processo puder fazer a análise a devida análise no caso eu próprio passo a leitura do dispositivo diante do exposto que consta do processo 48.500 0055 95 2022 07 voto pela emissão de despacho reconhecendo para o ano de 2021 o cumprimento pela Neo Energia Distribuição Brasília SA e Energiza Tocantins Distribuidora de Energia SA dos critérios de eficiência relativos à qualidade do serviço prestado constante do anexo 2 de seus respectivos contratos de concessão o descumprimento pela Neo Distribuição Goiás do critério de eficiência relativo à qualidade do serviço referente à duração equivalente de interrupção de origem interna por unidade consumidora constante do anexo 2 de seu contrato de concessão cumprimento pela Neo Goiás SEB Distribuidora e Energiza Tocantins dos critérios de eficiência relativos à gestão econômica financeira constante do anexo 3 e de seus respectivos contratos de concessão cumprimento pela SEB Distribuidora e Energiza Tocantins do parâmetro mínimo de sustentabilidade econômica financeira constante no anexo 3 de seus respectivos contratos de concessão o descumprimento pela Neo Goiás do parâmetro mínimo de sustentabilidade econômica financeira constante no anexo 3 de seu contrato de concessão e aqui antes de passar a discussão também faço referência aqui às superintendências que participaram da instrução desses processos e cito aqui a presença do superintendente Ivo da SCT bem como do superintendente adjunto também da SCT o Renato e do servidor especialista em regulação Jesus que também é servidor da SCT e faço uma referência também a SFF a SRD a SFE e claro que a SCT que participaram dessa instrução e como visto uma instrução que foi no nível dos detalhes como era de se esperar mostrando que há cumprimento por parte de algumas distribuidoras e cumprimento por parte no caso da SEB perdão da ENEL Goiás é o voto em discussão eu só queria fazer eco na sua na sua fala de parabenizar a SCT a SFF a SFE também a SRD que também está sempre apoiando e ajudando nesse difícil trabalho de monitorar a qualidade do serviço de distribuição que é sempre um serviço mais delicado que no final do dia é ele que acaba chegando na casa do consumidor então assim que deixar meus parabéns para toda a equipe técnica dessa superintendência porque é um trabalho árduo difícil e que reflete na casa do consumidor diretamente sem dúvida diretor Ricardo eu acho que esse é um trabalho extremamente relevante que é feito pelas áreas técnicas da ANEL e como você disse na maioria na maioria dos casos na maioria dos consumidores a distribuidora é o agente que está mais próximo dele então isso aí é muito relevante claro que tem outras situações em que é o gerador que está mais próximo ou a própria transmissora mas a distribuidora tem esse papel e é quem apresenta as faturas de energia para o consumidor ela está sempre ali muito presente na vida de todos os consumidores e aqui esse trabalho que é feito é claro que nós não temos ninguém gosta e a ANEL principalmente não tem nem gosta de declarar caducidade ou revogar autórgadas mas algumas vezes isso é necessário pelo descumprimento e a fiscalização ela tem muito especialmente a fiscalização da forma que é feita hoje pela ANEL ela também tem um caráter pedagógico então como foi citado como está citado no voto a SFF por exemplo ela comunicou a empresa no caso a INE Goiás e que estava num caminho que poderia levar a abertura de um processo não significa a abertura do processo não significa necessariamente que ao seu final será declarada caducidade mas é a abertura de um processo inclusive para que as distribuidoras ou os agentes de modo geral se pronunciem em relação àqueles itens que foram aquelas condições que foram descumpridas então esse é um papel de uma importância muito grande não só por parte das superintendências de concessão como também as superintendências de fiscalização em votação eu acompanho o voto do relator eu também acompanho o voto do relator é por unanimidade é o declaro que foi aprovada a emissão de despacho reconhecendo para o ano de 2022 o cumprimento pela Neo Energia Distribuição Brasília e Energiza Tocantins distribuidor de energia dos critérios de eficiência relativos à qualidade dos serviços prestados constante do anexo 3 2 de seus contratos de concessão o descumprimento pela Enel Distribuição Goiás do critério de eficiência relativo à qualidade de serviço prestado referente à duração equivalente de interrupção de origem interna por unidade consumidora constante no anexo 2 de seu contrato de concessão cumprimento pela Neo Goiás SEB distribuidora e Energiza Tocantins dos critérios dos critérios de eficiência relativos da gestão econômica financeira constante do anexo 3 de seus contratos de concessão cumprimento pela SEB distribuidora Energiza Tocantins do parâmetro mínimo de sustentabilidade econômica financeira constante do anexo 3 de seus contratos de concessão e o descumprimento pela Enel Goiás do parâmetro mínimo de sustentabilidade econômica financeira constante do anexo 3 do seu contrato de concessão indago ao secretário geral se temos mais algum item não havendo nenhum item adicional a ser deliberado nesta sessão declaro encerrada a 38ª reunião pública da diretoria da Anel obrigado a todos e bom dia Libertura Partir do seu